Estimados, prazer estar aqui com vocês hoje nessa aula, nossa terceira aula, um tema da mais alta relevância e um tema que traz, naturalmente, muita confusão. Muita confusão, muito mal entendido, imprecisões conceituais, falta de historicismo. E é especialmente maltratado esse tema do colonialismo no Brasil. Nem pensar uma discussão como nós temos no Brasil, em Porto Rico, por exemplo, Estado-membro associado dos Estados Unidos. Lá, estava falando até com o Rampinelli hoje, ele deve estar nos escutando. O movimento independentista hoje é muito pequeno em Porto Rico, mas eles têm uma noção do colonialismo completa. No Caribe, o colonialismo é um conceito que organiza, teórico e politicamente. Na América Central também encontra-se um panamênio, que também se reivindica caribenho, etc., com o nicaragüense, etc., eles já começam a discutir qual foi o país que foi invadido mais vezes pelos Estados Unidos. Entendeu? A realidade é a chapa quente. O colombiano tem claro esse tema. Aqui no Rio da Prata, argentinos, uruguaios e paraguaios, mas sobretudo argentinos e uruguaios, têm uma consciência do colonialismo tremenda. Não vá pensar que Rivadávia tem vida fácil na Argentina. Rivadávia é um entreguista completo. Um homem do colonialismo no Rio da Prata. No México, nem falar. Colonialismo, Equador, Bolívia. O Brasil é o país que tem menor consciência da importância do colonialismo. E é por essa razão que aqui o colonialismo tem uma forma, digamos, especial de ser. Que eu quero passar o bisturi nisso hoje, impiedosamente. Como tem que ser. Porque é muito grave a situação brasileira. Mas eu queria dizer para vocês que nós continuamos trabalhando muito forte para a estruturação do curso. Estamos muito satisfeitos com o resultado. Queria mencionar para vocês que eu mandei um e-mail essa semana. Nós estamos, a partir desse curso, relançando a Rede Brasileira de Estudos Latino-Americanos. Nós vimos que temos aqui, desde professores universitários muito experimentados, até jovencitos do secundarismo. Isso, para nós, é um motivo de uma alegria e uma satisfação muito grande. Não pela audiência. Não tem nada a ver com isso. Mas porque já começa muita gente se vincular com o tema da América Latina. E observar que desde o tema da nutrição e do alimento, passando pela saúde, pela estrutura agrária, pela indústria cultural, pela questão da economia, do estado, da política, da ideologia, a dimensão latino-americana, a concepção latino-americana de cada um desses sistemas, está perfeitamente despertando o interesse, dando uma chave de interpretação para muita gente. E eu digo aqui para milhares de pessoas, porque nós somos quase 6 mil aqui. Se não estou equivocado, o Mike pode dar precisão, 5.730. E nós já temos recebido, eu tenho recebido muito e-mail. Nós estamos organizando uma equipe aqui também. E eu vou tratar de responder e-mail por e-mail pessoalmente. Tem gente que já colocou até as suas características lá no seu próprio perfil. Mas quando vocês quiserem falar conosco e dirigir alguma questão para mim, dirijam diretamente no e-mail do curso. Não coloquem... Tem gente que colocou no seu endereço. De tal maneira que eu vi isso, porque eu fui buscar a partir da indicação de algumas pessoas e vi que elas tinham feito anotações lá. E aí a gente não vai ter, porque são quase 6 mil pessoas, impossível. Não dá, né? Eu trato todo mundo, eu vou ler. Não tem como. Então, mesmo que tivesse, teria que ter uma equipe, talvez lá numa universidade de Estocolmo, com uma grana federal da Fundação Ford, da Rosa Luxemburgo, que nós não pegaríamos, e com quatro assistentes, etc., mas aqui, nas condições de subdesenvolvimento, que eu tampouco reclamo, porque nós estamos aqui para superar esse negócio, eu nunca reclamo. Aqui no IELA, todo mundo sabe que a norma número um é não ter reclamação. Não tem cão, caixa com gato. Não tem gato e cão, nós vamos caçar com a unha. Não tem conversa. Por isso que, se você está aí no outro lado e diz, ah, mas eu nunca comecei e tal. Não, não começa já. Pode parar de reclamar da vida e vamos para as cabeças, porque agora é hora de fazer as coisas. Então, vocês mandem para nós, aqueles que estão estruturando projetos de pesquisa. Tem gente que já está com projetos estruturados em pesquisa, com grupos, professores, alunos, gente da graduação, da pós-graduação, gente do secundarismo, e gente que não tem nada a ver com isso, com o mundinho universitário. E, especialmente, eu digo que eu tenho um carinho muito especial por aqueles que não têm vínculo nenhum com a universidade. Porque nós temos que criar aqui no Brasil a figura do intelectual público e, sobretudo, aquelas pessoas que podem ter uma tremenda cultura e uma ambição intelectual e uma curiosidade intelectual que, inclusive, nos faz falta dentro da universidade. Na universidade, a curiosidade intelectual ela é assassinada pela especialização e pelo colonialismo que nós vamos tratar hoje aqui. Percebe? Então, vocês todos estão aí anotando e pegando o livro e tem gente que diz mas agora tem mais 15 livros para ler. Calma! Ninguém vai morrer amanhã. Nem depois da manhã. Pelo menos não estamos numa crônica de uma morte anunciada, como diria Gabriel Garcia Marques. Então, o que nós precisamos aqui é vai com calma, vai lendo, vai lendo, vai pegando. Tu vai sentindo ao longo do tempo que tu vai ficando musculoso. Vai ficando forte. Não precisa nem ir na academia. Tu já vai ficando forte. Porque tu vai vendo. Vai ler um livro sobre a Argentina. Vai ler um livro sobre o positivismo no México, outro na Argentina. Vai ler um livro sobre a última batalha da independência que nós vamos tratar aqui. Vai ler um livro sobre o país do Caribe sobre traz ele cortino de banana, por exemplo. Vai lá, vê aquele livro. E aí, começa a se tocar da Inite Fruit na América Central, o tema da multinacional. Aí vai vincular com o Brasil. E aí, percebe? O horizonte vai se agrandando. E aí é um conto de nunca acabar. Um conto de nunca acabar. Essa é a questão. Mas aí tu já vai estar. Nós já vamos ter inoculado o vírus da curiosidade intelectual. E aí você vai passar, buscar por tua própria conta. E vai começar, inclusive, a criticar ela. É tudo que a gente quer. Que esquecemos uma coisa, que fizemos tal ou outra, e que omitimos não sei o quê. Aí, tudo é livre. Então, mande um e-mail diretamente para nós. É muito importante. Nós queremos fazer o exercício da crítica. Para isso, a gente precisa conhecer tua opinião. E o teu projeto de pesquisa. E ver como é que tu vai fazer. Percebe? Então, estamos aqui para te ajudar. E, claro, você entrar nessa dos estudos latino-americanos, que é muito importante. Vocês estão aí. Entendeu? Tem gente que fez pipoca, está sentada ali na frente. Tem de tudo. Então, e tem gente que está anotando e tal. Não é que o cara que fez pipoca também não tem nenhum problema e não pode fazer pipoca. para ouvir essa conferência. Então, vamos junto aqui. E queria dar esses avisos. Mande o e-mail para nós. Fale do seu projeto de pesquisa. Tem gente que me procura pessoalmente nas redes. Não tem problema nenhum. Sempre que eu puder, eu respondo. Mas, muita gente tem que... A plataforma Moodle é para isso mesmo. Entendeu? Então, vocês toquem aqui e nós vamos fazendo. Hoje eu estou sozinho aqui de tal maneira que tem horas que eu vou pegar um livro ali e eu vou me ausentar aqui. Mas é uma coisa de fração de segundo. De fração de segundo não, porque eu não sou um... Sei lá. Um raio aqui dentro. Mas, a gente vai pegando. Tá? Nessa primeira parte aqui, agora eu vou responder uns 15, 20 minutos, questões que foram colocadas. vários de vocês na última aula. Quero pedir também para vocês o seguinte. Parem de conversar no chat. Tem gente... Não é que não pode. Veja. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas tem gente que acha que vem aqui para pegar uma tribuna e começar a discutir com o outro e alguns até me xingar e outros, nenhum do que você, não ter respeito para os indígenas e outras bobagens. Bobagens olímpicas. Então, nem de bola para isso. Vai pegando aqui o que interessa. Pega dessa exposição aquilo que é importante para ti. Não adianta você querer brigar com as minhas teses. Eu digo que tem algumas figuras. E outros que ficam ali querendo... Sua angústia pessoal aqui não é de vã. Eu não sou um analista. Eu vim aqui para fazer uma discussão séria. Nós temos... só no Iela. 15 anos de trabalho aqui e eu tenho mais 40 sobre a América Latina. E nós estamos aqui trabalhando duro para isso. Então, quando eu estou pedindo isso aqui, você centrar nas discussões, nas teses e pega as teses que você não concorda, aquelas que você não quer, como também aquelas que você... que lhe parece razoável, etc., anota e vai investigar. tanto aquela que você rechaça quanto aquela que você adota. Entendeu? É assim que tem que ser. O trabalho sério de pesquisa, de discussão. O Brasil não está nessa miséria intelectual se não porque todo mundo já começa a transformar de cara a sua tesezinha de coraçãozinho que gosta numa tribuna e se é uma bajada de quinta, de oitava, de nona categoria. Então, pega a tese que parece aqui razoável, coloca sobre suspeição e aquela que você rechaça também e vai investigar e vai investigar. E aí, mais adiante, eu vou dizer, você vai dizer, o Paul Nilton estava certo, o Paul Nilton está redondamente errado, mas aí tu passou pela pesquisa tua, não aquela tesezinha de preferência que você quer. Percebe? Sobre qualquer tema, sobre a conquista, sobre o mundo pré-hispânico, entendeu? Sobre a formação do Estado Nacional, sobre as guerras de independência, sobre o colonialismo, tema dos mais maltratados aqui no Brasil. Nesse momento, então, é um tema maltratado como nunca. Eu vou explicar as razões. Então, esquece o chat aqui, para de brigar, de discussão, etc., se concentra nas teses, vai anotando, faz que nem o Marx. O Marx tem os cadernos, né? O Marx, ele ia escrevendo, ele pegava os cadernos e ia escrevendo. Linha um livro, ia fazendo anotações uma atrás da outra, investigando, tinha, quer dizer, o alemão não era brincadeira. Mas eu conheci gente muito forte na América Latina que trabalhava assim, entendeu? Fazendo anotações o tempo inteiro. O trabalho intelectual é necessariamente lento. O trabalho intelectual não é pipoca, não é somrizal. O trabalho intelectual não é qualquer bobagem. O trabalho intelectual é acumulativo, é lento, mas ele dá resultado. O trabalho intelectual é como fisioterapia. Já fez fisioterapia? Eu já operei por causa do joelho, para jogar bola, etc e tal. Demora. Tu faz ali, tu parece que não está rendendo. Mas daqui a um pouco tu vai vendo que a coisa vai melhorando. O trabalho intelectual tem uma lentidão. Por isso, que eu tenho muita desconfiança do sistema de pós-graduação brasileiro, ainda mais com tese, dissertação marcada para dois anos e tese para quatro. Aí é para os imbecis completo. Quer dizer, marcar prazo para começar e terminar uma pesquisa de mestrado e doutorado é uma vergonha. É uma vergonha mundial, porque o trabalho intelectual depende do fazer fechamento, uma revisão bibliográfica, se qualquer um faz. Na química, na física, na matemática, na biologia, deveria ter exigências mais fortes do que nós temos nas ciências humanas, nas ciências sociais. Mas tampouco lá, porque está submetido a esse sistema de pós-graduação brasileira, que eu não quero falar aqui, que é totalmente colonizado, vou explicar porquê depois, mas vai ser rapidamente, não vou me prender nessas questões, que eu já tenho aí livro junto com o Rampinelli escrito sobre essa questão, crítica à razão acadêmica, já explicamos lá tudo isso, isso tudo vai desmoronar, vai tudo cair por terra, ainda bem. Então, o trabalho intelectual, estimado, ele é acumulativo, não tem como não ser, ele é lento, mas ele dá resultado, agora precisa de uma disciplina, nós temos aqui um ano pela frente, e nós vamos ver daqui um mês. Então, essas são as questões, Maico, então, eu gostaria que tu já apresentasse aqui, que agradeço também a tua presença aqui, e a gente vai responder três ou quatro questões anteriores, e depois começamos a exposição de hoje. Certo, eu separei aqui quatro questões, Nildo, e vou te falando uma a uma. A primeira é do Felipe Luz, ele, na verdade, ele pergunta se a especialização do conhecimento não seria decorrente do próprio desenvolvimento das ciências. Então, ele diz, a especialização, portanto, não viria como uma necessidade para o aprofundamento desse conhecimento? Sem dúvida, a especialização do conhecimento existe, como eu sempre digo, tem uma divisão social do trabalho, e hoje tem uma divisão internacional do trabalho que, do ponto de vista da materialidade, sustenta o colonialismo. Essa divisão internacional do trabalho e essa divisão social do trabalho, ela cria aquilo que eu chamo de uma divisão burguesa do conhecimento. É por essa razão que nós temos um historiador, um matemático, um químico, um físico, um geógrafo, um engenheiro, um médico, e etc. E temos uma decorrência pior de tudo isso, que é o fato de que o médico nada sabe de literatura e nada de história. Olha aqui, nós vamos falar hoje aqui, Manuel Bonfim, o Brasil na história de entupação das tradições e degradação pública. Esse cara era médico. Ele era médico e era um homem profundamente culto, mais culto que... Manuel Bonfim era uma cultura total. era médico. Então, sabia tudo. Aqui, ó. Álvaro Vieira Pinto, conceito de tecnologia. Esse cara sabe tudo. É filósofo. Então, como é o nome dele, Maico? De quem fez a pergunta? O nome dele é... O nome dele é... Deixa eu pegar aqui. É Felipe. Então, Felipe, a cultura não está vetada para um economista. Eu fiz minha graduação em economia, mestrado em economia, doutorado em economia e continuei meus estudos de pós-doutorado, tudo em economia. Mas eu descobri agora... Cadê? Eu descobri esse cara aqui, ó. O José Veríssimo, um cara da literatura de 1900, 1903, que tem um conhecimento sobre o Brasil, sobre a literatura latino-americana, inclusive, que eu disse, como é que eu posso ignorar isso aqui? Não posso mais ignorar. Então, eu fico louco porque eu não tenho tempo, né? Como é que eu vou administrar o tempo? Mas o José Veríssimo eu estou dizendo aqui. Entendeu? Mais do que ficar discutindo o tempo inteiro, o Miracolto e não sei mais quem, não sei mais quem. Vai ler José Veríssimo. Vai ser incorporado na cena. Depois eu vou explicar por quê. Tem a ver com uma teoria do colonialismo que eu quero esboçar aqui alguns mandamentos, alguns postulados dessa teoria do colonialismo. E parem de colocar frase, né? No Facebook, no Instagram, frasezinhas de um autor, frasezinhas de um autor. Vai ler a obra. Ler a obra inteira. Então, Felipe, para não me desviar muito do que você está dizendo, é inexorável, mas nós estamos submetidos a uma totalidade do conhecimento. Um economista, por exemplo, que nada sabe sobre teoria do Estado é um péssimo economista. Um sociólogo que nada sabe sobre economia é um idiota completo. Não tem como. É um especialista. eu estou forçando a obra no idiota completo. Nem grande medida é. É que o sujeito, ele acha, ele fez engenharia mecânica, ou fez automação, e ele acha que ele tem agora uma concepção de ciência na cabeça, e que agora está pronta, e que agora, então, eu posso explicar o mundo a partir disso. Não pode. se não for ler o Tio Marx, se não for ler até o Levi-Strauss, se não for ver o Glauber, se não for ler o Veríssimo, o José Veríssimo, da literatura, se não for ler o Manuel Bonfim, se não for ler Castro Alves, Souza Andrade, se não for ver o Homem da Linguística Brasileira, do idioma, se não for ler, que está aqui já, o Oliveira Lima. Olha aqui, que beleza aqui, quer dizer, o cara acha que ele, não, fiz uma tese de doutorado em Física, ou Física Quântica, e estou aqui, agora já tenho uma concepção imunda. Não é um idiota completo, Felipe? O sujeito precisa, então, ter uma curiosidade intelectual para as artes, para a política, para a ciência, tal como nós, pobres economistas, temos que ficar atentos no que está ocorrendo na ciência. Tal como o tio Hegel, que agora me acompanha, estamos aqui no Estudo Sistemático da Fenomenologia, e estamos lançando, já quero dizer aqui, estamos lançando um curso de Hegel, no Iela, depois eu vou falar sobre isso aí no final. Ele estava antenado sobre o que era a ciência, e discutindo qual era, o que é os físicos, discutindo os matemáticos, por isso que ele fala, na verdade, em matemática, é um nome da filosofia. E essa ambição, os grandes caras, é a ambição que você tem que ter. Qual é o resultado disso? Ninguém sabe, meu caro. Mas essa ambição de conhecimento, de busca da verdade, não importa se está de acordo com o seu interesse, é claro que o interesse de classe joga aí uma questão definitiva. Ela é muito importante. Então, a transgressão, Felipe, dessa especialização, que é fruto, não do avanço da ciência, do avanço da ciência sobre a forma capitalista, aí sim. Essa você tem que rejeitar. Percebe? Então, não é o avanço da ciência, não. O avanço da ciência sobre a forma capitalista de produção. Nós já podíamos resolver vários problemas aqui, no mundo, do ponto de vista científico, técnico, tem solução. Só que, não tem solução do ponto de vista da taxa de lucro, da exploração da força de trabalho e manutenção da propriedade privada. Então, arquivos. A história do capitalismo está cheia de momentos em que soluções técnicas e tecnológicas foram evitadas, não porque eram melhores ou piores, simplesmente porque não davam lucro. Ou eram melhores ou piores porque não davam lucro. Só isso. Então, Felipe, é inexorável na sociedade capitalista. Mas essa ambição totalizante, você tem que ter, eu tenho que ter e todos que estão aqui e nos escutam tem que ter. Segunda, Maia. A segunda é da Silvia Carini. Ela fala, a pergunta dela mais ou menos vai tratar da relação entre civilização e barbárie, que muitas vezes se tenta organizar a história dessa maneira. E ela diz, como pensar, por exemplo, que a Europa durante séculos promoveu a Inquisição e nem sempre é considerada bárbara, enquanto civilizações como do Peru e do México são tratadas como povos bárbaros, mesmo tendo toda a história que tiveram? Bom, Silvia, eu fiz um alerta aqui. Na aula, eu mencionei, por exemplo, a obra do Prescott. O Prescott diz claramente o seguinte, o que ocorreu aqui em 1492 foi uma invasão. Invasão. E a vitória dos invasores que produziu uma violência total interrompendo o avanço de uma civilização em estágio inferior de desenvolvimento é que recebeu a maior reprovação de Prescott. Mas o Prescott mostra como as contradições internas do Império Incaico, do Império Asteca, favoreceram imensamente a vitória do conquistador. Porque o sistema de tributos, o Samir Amin pensou isso para o mundo árabe, naquele livro maravilhoso que se chama Eurocentrismo, crítica de uma ideologia, ele mostra o que é um sistema tributário. O sistema tributário não tem uma coesão social, por isso que não como tem na forma capitalista. Então, o conquistador se valeu de um conjunto de divisões internas fácil de explorar uma nacionalidade contra a outra. Os toltecas dançaram diante do assunto dos aztecas, reminiscências dos ódios permaneceram, etc. Estágio de desenvolvimento diferente. Isso ninguém pode ignorar. Outra coisa é considerar bárbaro e civilizado no sentido... Bom, veja, eu mesmo aqui anotei que, Silvia, que você bem recorda aqui algo absolutamente indispensável. No século XVI e no século XV lá na Espanha começa a Inquisição. Não tem nada mais bárbaro. Os crimes da Igreja Católica e toda Igreja, mas da Igreja Católica em especial, são bárbaros. São bárbaros e começam com a Inquisição. Mas não é só a Inquisição. Se for escavar aí, é uma loucura. Mas a Inquisição faz isso quando ela faz a conquista. E ela matou e sacrificou pessoas lá na Inquisição, que é um horror. E alguns católicos estavam chamando aqui os aztecas e os incas de bárbaro. Nesse sentido, o que eles querem fazer é um ataque afirmando a superioridade. Não, aí a gente rejeita. Que eles estavam num estágio superior de desenvolvimento da sociedade, não tem a menor dúvida. E é isso que eu critiquei na última aula, que tem muita gente que se irrita. É um certo romantismo em idealizar a sociedade em caica, asteca, ou a maia, ou qualquer sociedade anterior. Se vocês querem enfrentar os horrores da sociedade capitalista, vão ter que pegar o tio Marx, o tio Marx, e discutir, então, o que que vocês, como é que nós vamos superar os horrores dessa sociedade. Ficar idealizando aquele mundo é um erro que qualquer um que estudou o Império Incaica, todos os grandes autores que estudaram o Império Incaica a maia, não fazem. Os autores críticos, esse pessoal, tem um indigenismo barato de quinta categoria que fica idealizando os povos. Isso não justifica a destruição de nada. Mas eu não estou aqui para corrigir a história, estou aqui para observar como é que a história se move. Se a gente quiser dar uma saída humana para a sociedade e não deixá-la sob o comando do capital. Então, você tem razão quando você anota isso. A Espanha faz a conquista da América sob a proteção dos reis católicos de Fernando e Isabel Hóstia. Hóstia. Faz ele sob a loucura, a barbárie. Se você quiser, eu não uso a barbárie. Sob a violência da Inquisição. Agora, Marx, por exemplo, usou os povos bárbaros e Engels utilizou os povos sem história. Não há aí... Claro que você pode buscar que tenha uma dose de eurocentrismo, etc. O que eles estão falando? Sociedade em nível de desenvolvimento muito, muito grande. E é claro que o desenvolvimento, mesmo sobre escombros que já começavam a ocorrer do feudalismo no século XVI na Espanha e em Portugal, eles eram impérios que ainda... Eu dei aqui o livro do Sérgio Bagu para vocês lerem, né? para essa aula de hoje. Espero que tenham gostado dessa aula, porque é uma aula monumental. Toda a primeira parte é para mostrar como aquela grande dissolução do mundo feudal foi muito desigual, né? O Elie Ekscher, que é um livro extraordinário, não é um marxista, mas é um livro extraordinário sobre o mercantilismo, ele centrou sobre a Inglaterra e a França, e menos sobre Espanha e Portugal. O Sérgio Bagu centrou mais sobre Espanha e Portugal. é que ele é humano. A gente fala assim, ah, o feudalismo. Não. Tu acha que tu comentou? Ah, o feudalismo. Comece a explicar. Porque o feudalismo espanhol e português tinha uma direção, o feudalismo. Na Inglaterra e na França tinha outra, em regiões eram desiguals, aquilo é um mundo. Esse conceito feudalismo é como dizer capitalismo hoje. O capitalismo tem no Haiti, tem na Indonésia, tem no Brasil, tem na Noégua, tem nos Estados Unidos, tem na França. É um sistema global, só que tem particularidades. Então, é legítimo, Silvia, né, Maico, tratar isso como estágios civilizatórios distintos. E, nesse sentido, mesmo na antropomarxista, etc., se coloca claramente que estavam num Estado bárbaro. A barbárie não é uma valoração ética, política, é uma conceitualização do estágio de desenvolvimento em relação à técnica e de domínio do homem pela natureza. Aí eu sei que aí tem até, ai, Nildo, aí o pessoal fica invocando a beleza das bruxas, no século XVI, na Espanha, isso tudo quinquilharia, de Facebook, Instagram, isso não é para nada. Tem que ter isso tudo sério, rigoroso. Agora, quando eu chego lá na Espanha hoje, alguém dizia, olha, vocês são uns cucarachas, e eu vou dizer, vocês são uns gachupines, e vamos começar, vocês são bárbaros, e nós somos civilizados, aí entrou numa luta ideológica, de conotação racial, e etc., que a gente tem que desconsiderar. Então, eu tomo algumas questões que você coloca como absolutamente justificadas, e na situação atual, os povos estão colocados sob o domínio do Ocidente civilizado. O país mais atrasado da África, da Ásia, da América Latina, do Oriente Médio, ele está colocado sob o Ocidente. Aí os liberais que se expliquem. E não são as reminiscências do mundo africano, do mundo asiático, dos árabes e dos latino-americanos que estão complicando a vida do planeta. Não é isso. É as próprias contradições do sistema. E, nesse contexto, falar em civilização e barbárie, o marxismo inverteu isso, por último. O marxismo disse, bom, agora, a civilização, socialismo ou barbárie, é, na verdade, dizer, nós estamos na pré-história do homem. O capitalismo ainda é a pré-história do homem. Nós vamos ter que ultrapassar a propriedade privada, o Estado capitalista, a exploração, etc., entre as classes e avançar. E aí toda essa terminologia pertence à história. É uma pista importante de seguir, buscar mais, etc. A terceira, Maicon? A terceira é do Marco Antônio Rossi. Ele pergunta se é possível que a dependência e o subdesenvolvimento do continente latino-americano tenha sido desenvolvido distinta e qualitativamente nos países de colonização espanhola em relação ao Brasil. Dá para repetir, mas teve para mim uma trepidação ainda na sua voz. Sim. O Marco, Marco Rossi, ele pergunta se é possível que a dependência e o subdesenvolvimento tenham se desenvolvido de maneiras diferentes nos países que falam de colonização espanhola em relação ao Brasil. Marco, a categoria subdesenvolvimento e dependência está sendo utilizada para todos os países latino-americanos e caribenhos. Agora, o que eu chamei a atenção lá na primeira aula também na segunda e vou chamar hoje aqui também, é que quando a gente começa a pesquisar na América Latina, se você falar o feudalismo europeu, pode chegar a uma caracterização geral como escola de análise, etc., pode. Pode pegar a historiografia de Habsburg, Hill e Thompson na Inglaterra, a historiografia marxista falando do feudalismo, pode. Marx mesmo falou do feudalismo. só que sobre esse conceito se esconde uma multiplicidade de situações que merece uma análise minuciosa. Um historiador, eu vou contar uma conversa que eu tive com o meu grande amigo, mestre e economista, e agora um camarada, Orlando Caputo, do Chile, e ele dizia para Mildo, lendo o Brodel, Luiz Felipe II, mediterrâneo, que são dois tomos de duas mil páginas, ele dizia, ele ficava lendo aquilo, isso aqui dá para dizer em uma página e meia, é porque ele estava pensando mercadoria, dinheiro, mercadoria, o esquema de Marx. Só que o historiador fica dizendo o seguinte, olha, saiu um barco de Cádiz, esse barco tinha uma tripulação de 40 homens, ele navegava a não sei quanta velocidade, ele poderia ter uma carga, etc., comparada com os barcos de Amsterdã, eram os Amsterdãs, os holandeses muito melhores, eles navegavam com a metade da tripulação, transportavam uma carga muito maior, eram muito mais rápidos, e aí tu vai vendo, vai vendo a multiplicidade, tudo aquilo está sob feudalismo, mercantilismo, capitalismo, só que tem uma infinidade de situações, total, isso vale para a América Latina, somos todos países dependentes e subdesenvolvidos, porém, aqui tem alguma coisa, né, inédita, extraordinária, se tu visitar os Andes, no Chile é um, e lá na Venezuela, em Mérida, lá naquela cidade maravilhosa, colonial, é outra, tu vai ver uma configuração distinta, a configuração da questão racial no México é distinta da Guatemala, e ambas são distintas da do Panamá, que tem uma população negra, e no Equador tem uma população negra, e na Bolívia que são os indígenas, e no Peru, e aí na Argentina que foram exterminados, e aqui no Brasil que tem essa guerra contra ele, as configurações, território, idade, forma de desenvolvimento, passado histórico, cada um, Felipe, tem diferenças muito acentuadas, diferenças muito acentuadas que tem que ser estudada de maneira minuciosa, por isso que Agostinho Coeva, meu mestre, o equatoriano, no desenvolvimento capitalista na América Latina, que foi um livro muito importante da década de 80, O Desenvolvimento Capitalista na América Latina de Agostinho Coeva, meu mestre, que foi meu orientador inclusive durante um tempo, o que ele mostrava? Tem uma heterogeneidade estrutural, você tem que estudar tudo, por isso que você tem que ler, se você quiser trabalhar numa perspectiva latino-americana para entender o conceito de dependência e desenvolvimento, tem que ler um livro sobre o positivismo na Argentina, do Ricardo de Soler, por exemplo, e depois você tem que ler sobre o positivismo no México, do Leopoldo Zéia, para ver como é que o positivismo bateu aqui na Argentina e lá no México de maneira distinta, e depois tem que ver o Cruz Costa aqui para ver o positivismo no Brasil, o filósofo dos pianos que eu descobri há três meses, para ver como é que é o positivismo, que está batendo em estruturas nacionais distintas, estados nacionais conformados de maneira muito particular, todo sobre o manto do positivismo, todo sobre o conceito de dependência e subdesenvolvimento, porém com particularidades que não restam em importância ao conceito, que dão vida ao conceito, coloca o conceito musculoso, coloca o conceito mais forte que o Zé Aldo, o nosso lutador lá do UFC, entendeu? é o bicho quando ele entra o conceito vai iluminando tudo, o trabalho é conceitual então, Felipe, é Felipe ou é Marco? Esse trabalho conceitual ele tem que ele se como é que é? É Marco Antônio Felipe primeiro Marco? Isso tu pode colocar aqui no chat para mim Marco, então o que que acontece? essa multiplicidade de situação vai dando força para o conceito aí o conceito vai ganhando vida ou eventualmente Marco Antônio tu tem que desconsiderar se ele não dá conta da realidade o conceito dá conta da realidade joga fora vamos falar hoje sobre isso aqui a última Maia que eu quero entrar na aula de hoje a última é o Vladimir que tu faz sobre grupos de esquerda que se propõe a mesclar a ideia do socialismo com experiências dos povos originários como o chamado bem viver o bem viver do Equador e Bolívia bom esse é um tema tem gente que fica louco tem gente que acha que eu sou contra os indígenas somos abobados não tem nada eu agradeço como é o nome dele coloca aqui para mim por favor é eu amo por essas comunidades todas desde os anacés lá no Ceará até o Vladimir até os tocolabales no sul do México e os sapotecos no Istmo de Tehuantepec do outro canto onde eu vou conhecendo a realidade desse país do mundo indígena e na Guatemala e Quetzaltenango é isso é uma multiplicidade gigantesca gigantesca muito difícil para os grandes antropólogos e eu conheci alguns Hector Dias Polanco por exemplo natural da República Dominicana grande Hector Dias Polanco trabalhou sobre as questões das autonomias na América Latina está vivo trabalha na Escola Nacional de Antropologia e História lá no México e tantos outros isso meu amigo Silvio Coelho dos Santos aqui grande professor da Federal de Santa Catarina grande antropólogo grande Silvio Coelho dos Santos militávamos em bandos políticos diferentes mas era um homem culto um cara que sabia das coisas e a despeito dele estar em gestões aqui na Universidade de Conservadoras ele era um sujeito que trabalhava os indígenas e conhecia aqui os tocolabales os os Shocklands e Chapecó e os Guaranis e estudava e publicava era um dos poucos que ia para jornal então o que eu quero te dizer aqui Vladimir todas as tentativas dele bom viver eles correspondem a uma onda indigenista a última onda indigenista que nós tivemos essa onda indigenista ela sempre esteve aí sempre mas em 1994 com a emergência do exército zapatista de libertação nacional na selva lacandona no México esse indigenismo despertou na América Latina ele foi muito tímido na Guatemala por quê? porque a Guatemala estava sob um fluxo de uma contra-revolução gigantesca em que dizimou 280 mil guatemaltecos na sua grande maioria indígena sobre figuras tão trágicas protegidas pelos Estados Unidos como Rios Monte general que deram o golpe e colocaram a Guatemala depois Jacobi Arganes numa longa noite de terror que se espraiou por toda a América Central foi até a Colômbia bateu nas ditaduras Equador Argentina Uruguai Bolívia mas que na América Central foi particularmente violenta e na Guatemala foi particularmente contra os indígenas então essa onda que se levantou eu coloco aqui uma interpretação própria que emergiu com o combate do exército sapatista e libertação nacional ele evoluiu daí nós já tínhamos na Guatemala por exemplo Rigoberta Menchú que foi prêmio Nobel e etc e já era um autor o indigenismo sempre teve nunca baixou a crista os indígenas sempre nunca aceitaram a relação amo-escravo que uns abobados pegam de regra sem rigor vou falar sobre isso para falar do colonialismo hoje essa os indígenas nunca aceitaram nunca aceitaram o domínio espanhol como não aceita hoje o domínio capitalista nunca aceitaram não é porque eles eu acho ridículo alguns no meio urbano querem reproduzir isso já estou entrando na sua resposta então imagina o que é pegar o Buan Vivir Equatoriano mesmo de Quito nem vou falar de outras regiões ou aquele do Peru tão bem analisado pelo Mariáte ou da Guatemala e aplicar em São Paulo esse pessoal não tem cabeça uma concepção de Buan Vivir no Brasil só superando a sociedade capitalista esse pessoal pega o Buan Vivir Vladimir para se refugiar para não dar o combate anticapitalista para ficar na causa indígena sem atacar o socialismo sem atacar o socialismo sem atacar o capitalismo entendeu então tem um monte de lideranças aí indígenas no Brasil que não falam no anticapitalismo falam na defesa de suas terras de tradição a Globo mostra a CNN mostra tem cidadania dentro da universidade entendeu isso a Globo mostra aí como é o cacique hoje está está difícil aquele que foi muito amigo do Steam veio aqui fez uma ficou doente agora quase faleceu saiu melhorou está lá na aldeia de novo etc já vou lembrar o que que acontece exaltar a comunidade indígena como intocável ou como agredida isso com mera denúncia até a Globo faz a Globo o Raoni o Raoni a Globo faz colocar que a solução capitalista para os povos indígenas é a solução final tal como mostrou o filósofo Bolívar e Tiverri Equatoriano no livro sobre a Blanquitude que eu vou pegar aqui agora já para mostrar para vocês se tiver ao alcance da minha mão fiquem aí não saiam nesse livro aqui meu amigo Bolívar e Tiverria aqui Modernidade e Blanquitude o Bolívar e Tiverria mata a charada do Buam Vivir e mostra que a Blanquitude é um projeto mas não é contra o branco não isso aqui é uma filosofia de primeira marxista eu não vou colocar aqui o Torbocó Bolívar e Tiverria Modernidade e Blanquitude ele mostra que o capitalismo quer uma solução final dos indígenas isso a Globo não mostra isso o indigenismo brasileiro não coloca eu não conheço uma liderança indígena no Brasil que se diga pelo socialismo não conheço que diga claramente só pelo socialismo pela revolução por quê? porque o capitalismo tem uma solução final para nós qual é a solução final? eu explico então o Buam Vivir quando pensado naquela densidade indígena do Equador aquela densidade indígena da Guatemala naquela densidade indígena da Bolívia e do Peru do México inclusive tem transcendência social mas quando gritado lá em Brasília no Rio Grande do Sul em São Paulo Minas Gerais não tem conexão então o Vladimir o Buam Vivir é uma concepção que tem uma legalidade antropológica que na comunidade indígena é perfeita mas ela tem que se defrontar com o tema do capitalismo percebe? então eu acho e no Brasil é completamente inadequada completamente inadequada se não for uma coisa de diversãozinha etc o pessoal tem que aterrissar aqui no Brasil como é que vai falar no Buam Vivir para as massas no Rio de Janeiro e em São Paulo não estão nesse planeta aqui se nós quiser recuperar uma concepção do Buam Vivir nós vamos ter que enfrentar o capitalismo superar o capitalismo com uma revolução social fora disso nenhuma possibilidade serve para um seminário antropológico dentro da universidade para um cara ser candidato ganhar aí como vereador justificar projetos comunitários mas sem transcendência sem transcendência vamos lá, Maico então, meus queridos me estendi demais mas é que a conversa justificava o tema de hoje é o tema do colonialismo eu quero fazer uma exposição de uma hora uma hora e meia então agora deu 50 minutos nós vamos até as nove nove e meia já estou avisando para que o Maico não fique querendo dizer Nildo olha aí uma da manhã vamos ter que terminar se a gente for até uma da manhã estamos indo porque estamos indo bem e o Maico já pode me dizer quantos estão ao vivo agora, Maico aqui no chatzinho aqui, tu manda aqui as informações o tema de hoje é o colonialismo para alguns esse tema não tem menor sentido porque o colonialismo já acabou para outros esse tema é tão valorizado que parece que nós nem temos capitalismo ainda vivemos no 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 período colonial nós temos aqui mais de 600 ao vivo muito bem então nós temos que ter o trabalho conceitual histórico bem afinado para entender claramente o que significa esse conceito do colonialismo nós estamos falando desde o Brasil e eu anotei aqui na introdução que o Brasil é o país em que o conceito de colonialismo é o mais raro efeito em toda América Latina parece até que nós não tivemos colonialismo e eu fui ver hoje desde o 12 de outubro de 1492 quando os espanhóis chegaram na espanhola na isla até a batalha de Cucho no Peru no dia 9 de dezembro de 1824 eu fiz o cálculo aqui quase ia fazer por mês 332 anos de colonialismo repetindo de 12 de outubro de 1492 a 9 de dezembro de 1824 na famosa batalha da Iacúcio comandada por general Sucre o general com quem o Simão Bolívar tinha maior identidade maior comunhão de concepção de interesse foram 332 anos 3 séculos e 32 anos de colonialismo e de luta contra o colonialismo de conformação de desenvolvimento de contradições de antagonismos até chegar na independência como é possível que nessas circunstâncias o colonialismo seja uma realidade histórica e um conceito que não opera entre nós ou que quando opera opera muito mal muito mal porque é muito diferente o colonialismo que começa em 492 e vai até 1824 quando os nossos países finalmente se tornam todos independentes nós somos países independentes e como países independentes já não estamos mais sob o estatuto colonial qualquer teorização e tem um monte de gente isso aí já foi superado o colonialismo como realidade econômica sucumbiu depois das formações dos estados nacionais e dos processos de independência sejam eles de perfil mais agressivo através de guerras ou de processos mais articulados com a metrópole como o caso brasileiro é claro que subsiste como um substrato político ideológico cultural econômico o que nós podemos chamar de muito genericamente no primeiro momento de das estruturas de dependência que recolhem superam aquela realidade sem suprimi-la totalmente recolhem aquilo sem suprimir totalmente por exemplo a ruptura com o colonialismo tinha aqui na América Latina já por exemplo um poderoso capital comercial um capital financeiro como mostrou o meu querido Sérgio Bagu em economia da sociedade colonial ensaio de história comparada a América Latina comparando a Argentina e Brasil 1949 um livro extraordinário todo mundo tem que ler então ele vai mostrar que já tinha aqui é claro que essas forças econômicas políticas sociais culturais ideológicas elas romperam com o colonialismo mas elas não queriam a ruptura das relações com a metrópole que já no processo da independência continuaram articuladas então o o capitalismo vai chamamos assim subassumir a realidade colonial redefinida em termos capitalistas entre outras coisas porque ele é fruto disso como conceber a formação de um estado nacional na América Latina se não na espera das do colonialismo como ora obviamente um só pode existir em função de outro não tem como no outro dia do processo de independência os países estavam aqui nesse planeta e tinham que negociar com os países metropolitanos a elite crioula que estava aqui fruto do colonialismo que se alimentou do colonialismo e lutou contra o colonialismo para conceber os estados nacionais essa elite tinha uma concepção colonial que não era cultural na cabeça como muita gente acha isso é o colonialismo como até o Mangabeira nesse livro idiota dele um livro deplorável após o colonialismo julga que o colonialismo é uma estrutura mental aliás isso eu tinha estudado lá no meu mestrado tinha um autor dos Estados Unidos Harrison que dizia o seguinte o colonialismo está na mente eu tenho que achar esse livro porque para fazer a crítica ao livro do Mangabeira que é um livro horroroso de quinta categorias mas uma coisa horrorosa ideologizada etc acha que o o colonialismo é uma coisa mental que depois dessa aula tu sai aqui descolonizado tem um povo que acha que é assim então e digo isso não respeita a direita e a esquerda e social-democrata o cara acha que ele se descolonizou é como os abobados que acham que se empoderaram essa noite amanhã desperta já empoderado e começa a mudar a atitude ora as estruturas do colonialismo moldam a economia as classes sociais a formação do Estado e portanto da política e sobretudo o tema da cultura que para mim é muito caro não sei se é para você mas vocês vão ter que encarar então o colonialismo é uma estrutura mental ela também opera aqui mas ela opera aqui porque ela tem uma materialidade isso funciona para os capitalistas tu acha que o capitalista tem uma loucura pelo dinheiro porque ele tem que estar metido em relações sociais capitalistas e sua reprodução tem a ver com isso está na cabeça porque está na vida é por isso é a mesma coisa depois eu vou colocar até o tema do Franz Fano até isso dá para voltar a Hegel em tudo isso eu estou aqui com o fantasma do Hegel eu estou falando aqui e o Hegel está sobre a minha mesa e sexta-feira eu tenho um seminário com a nossa rapaziada do Hegel e depois eu vou falar sobre isso aí então o colonialismo não é uma coisa mental ele não está primeira hipótese oculto entre nós você não percebe o colonialismo porque uma das funções do colonialismo é dourar a pílula para que você precisamente não perceba mas isso nós podíamos tratar com o tema da ideologia no marxismo os marxistas em geral não querem tratar o colonialismo eles querem tratar a ideologia como se a ideologia pudesse dar conta dessa totalidade tem marxistas que pensam que descobriram a pólvora da totalidade a partir do colonialismo está aí de moda no Brasil Domenico Luzur Domenico Luzur é de quinta nesse aspecto de quinta categoria de oitava categoria um italiano que não conseguiu escrever um artigo sobre a luta de classe na Itália descobriu que o liberalismo no mundo é injusto que ele é racista que ele é desigual que ele oprime os negros oprime as mulheres etc e deu uma justificativa aí supostamente marxista para o identitarismo agonizante aqui no Brasil que já está agonizando para o mundo inteiro e vai cair aqui é um marxista desculpado lá na Itália não tem um bom artigo sobre a luta de classe na Itália o partido na Itália é tão pequenininho que ele teve que sair para o mundo para poder justificar sua existência então o colonialismo está aqui porque ele está nas estruturas econômicas é claro que o colonialismo não é segunda hipótese dependência a dependência está conformada a partir de um útero colonial porque foram 332 anos quando eu estava preparando aqui a aula e tudo colocando direitinho para depois vocês verem como é que é etc como é que eu vou fazer aqui seguindo um roteiro é o roteiro que eu vou seguindo e vou anarquizando esse roteiro porque eu vou lembrando de coisa no meio e vai mudando e só tem uma forma de a gente enfrentar o colonialismo esse que alguns dizem que é um colonialismo mental existe um único caminho é estudar meticulosamente como nós estamos dizendo aqui a história do desenvolvimento capitalista na América Latina o que nós estamos fazendo aqui esses cursos todos estão ordenados o que é a história do desenvolvimento capitalista na América Latina então nós estamos indo no mundo pré-hispânico não que nós tenhamos piedade dos indígenas dessa mentalidade católica pecaminosa não nós estamos indo porque a composição do latino americano como ser genérico e muito particular que está aqui nessas condições concretas ele tem um mundo cujas estruturas não foram completamente dissipadas e cujos povos não foram eliminados eles estão eles são agora eles estão submetidos tal como estava lá Marx no inédito né a substituição formal e real do trabalho e o capital a comunidade indígena mais afastada ela está completamente vinculada ao sistema capitalista como um todo não existe um mundo a parte exceto aquelas comunidades indígenas como nós temos no Brasil na Amazônia ainda que não tiveram contato chamado com o mundo do homem branco que não tiveram contato com o capitalista e agora teve até um conflito essa semana aí mataram acho que dois indígenas nesse contato três semana passada né eu não acompanho para e passo não me alcanço o tempo não é falta de sensibilidade não me alcanço o tempo se eu for seguir todas as desgraças do mundo eu passava o dia não é isso que cabe a quem o intelectual que está comprometido com a revolução com a interpretação crítica da sociedade brasileira e latino-americana com o conhecimento objetivo do que está acontecendo então a falta de conhecimento objetivo sobre o colonialismo seus mecanismos de reprodução que operam em termos mariais intelectuais culturais ideológicos religiosos etc estão ocultos entre nós o colonialismo não é só não é tematizado e não é tematizado porque existem instrumentos poderosos que inibem isso inibem com ponto de partida e já mostram por exemplo que tudo que é cultura própria não é legítima a primeira grande armadilha aqui é uma decorrência direta do fato de que o sistema capitalista é um sistema capitalista global esse sistema capitalista que é global e que cuja data de nascimento é precisamente 10 de outubro de 1492 o cartório ali o mundo capitalista começa com essa data 1492 e esse mundo capitalista de 1492 ele registra uma totalidade e começa um desenvolvimento de tal forma com tais características que durante três séculos mais 32 anos 332 anos ele é um sistema que molda aqui o que chama o mundo colonial qual é o caráter desse colonialismo o Sérgio Baguro responde pra vocês mas não só ele o Gunder Frank o André Gunder Frank também responde pra vocês diz claramente esse mundo colonial ele é um capitalismo colonial então já equacionou aqui um problema aqui na América Latina como eu já disse em outras oportunidades nós não tivemos a reprodução do feudalismo europeu embora o meu querido José Carlos Mariátig falasse em feudalidade em feudalidade nos sete ensaios de interpretação da realidade peruana esse livrinho aqui essa é a coleção a Malta essa é a coleção agora fizeram uma outra muito mais bonita assim todos juntos etc então existia feudalidades aqui mas o que existia? existiam as reminiscências do mundo incaico do mundo azteca do mundo maia as reminiscências estavam aqui dos impérios então a gente já tira todo esse debate de feudalidade o Mariátig tematizou isso porque ele estava desde o ponto de vista marxista e o marxismo dos países centrais especialmente da Rússia que depois de 17 passa a ser o central né dada a vitória da revolução soviética tematizava os demais países ou como países feudais ou como países semicoloniais ou como queria o equatoriano já vou lembrar o nome dele países dependentes caso da Argentina e caso do Brasil percebe? e mesmo o Lênin imperialismo fase superior do capitalismo é a mesma coisa são países dependentes então o Lênin estava muito antenado na Argentina na época a integração da Argentina no mercado mundial pelas carnes etc era tremenda já era um fenômeno gigantesco a pampa úmida já rendia para a elite portenha rios de dinheiro privilégio para os britânicos que dominavam a Argentina antes da chegada de Perón dominavam completamente dominavam os trilhos as estações as viagens os bondes o pampa a carne o milho a lã os bancos os empréstimos etc então essas reminiscências Ricardo Paredes Ricardo Paredes Romero me lembra aqui o Michael estava lá na Internacional Comunista ele dizia olha aqui não vou com essa de semicoloniais que era em 26 o que se discutia lá na Internacional Comunista isso aqui pelo menos tem dois países o Brasil e a Argentina que são países dependentes colocou assim clarinho já mostrando que um regime colonial é diferente da dependência mas ele arrasta essas reminiscências essas imperfeições e tal como a gente pode ver lá na Europa que o feudalismo em desagregação tem um conjunto de situações múltiplas trabalho assalariado no século XII no norte da Itália na região de Milão trabalho servidão na região que hoje é conhecida como Nápoles quer dizer há uma multiplicidade de situações o Império Espanhol o que era especial Madrid controlava a Catalunha que controlava os galegos que controlavam os vascos entendeu uma multiplicidade de situações gigantescas essa mesma multiplicidade que tem lá quando vocês estudam a Idade Média eu estava vendo aqui quero mostrar para vocês a época mercantilista esse cara aqui não é não tem nada a ver com o marxismo é uma obra extraordinária não dou porque não tem tempo mas eu discuto com meus alunos da economia clássica é uma obra extraordinária porque centra não na Espanha e Portugal como fez o Sérgio Bagu centra na Inglaterra e na França para ver como é que foi a desagregação do feudalismo lá essa desagregação do feudalismo nós ficamos muito confortáveis quando dizemos o período feudal só que se tu começar falando do período feudal tu vai ficar oito anos falando do período feudal como se tu falar aqui do colonialismo na América Latina tu vai ficar falando oito anos dada a heterogeneidade estrutural gigantesca entre nós onde as comunidades no Isto e Montepec como os apotérricos mantiveram uma resistência gigantesca eles não foram destruídos como no alto plano boliviano ou no alto plano equatoriano percebe? ou no alto plano do Peru que Mariá trata ali para ver a estrutura e a ocupação territorial do Peru então sobre essa estrutura do colonialismo e a proposta inclusive de uma questão que eu acho que o Vladimir ou o Felipe colocou aqui nós podemos tratar isso como estatuto colonial com o seu caráter era na minha definição e de tudo que eu li a respeito disso um capitalismo de característica colonial porque aí já introduz outra coisa a escravidão negra aqui essa do tráfico de escravos etc do comércio triangular lá detectado por Eric Williams em capitalismo e escravidão tanto capitalismo e escravidão de 43 eu não sei nem se o Sérgio Bagu leu o Eric Williams vou até checar aqui deixa eu ver se está aqui será que leu eu acho que não Williams pode ser porque foi em 43 não leu 44 leu Sérgio Bagu leu o Eric Williams tem a mesma tese do Eric Williams o capitalismo é uma a escravidão a escravidão é uma instituição capitalista isso é um movimento negro que precisa atender no Brasil a escravidão moralmente abjeta com a rebeldia dos negros sempre etc com a violência com a discriminação tudo o que vocês quiserem é uma instituição de natureza capitalista tanto o Eric Williams que foi lido por Bagu quanto o Sérgio Bagu com uma quantidade imensa de autores marxistas etc está caindo um temporal e tem raios na noite em Florina olha aí estão escutando vamos embora olha só esse a escravidão ela é uma instituição de natureza capitalista e a escravidão foi muito importante no mundo colonial esse essa veja que não dá para dizer que aqui tinha feudalismo né porque o feudalismo tinha uma história muito particular típica da Europa aqui foi um amálgama de tendências já no bojo da economia mundial por isso que o mestre Rui Mauro Marini disse o que disse algo fundamental a história do sub desenvolvimento vou ler aqui a frase do mestre do mestre Marini o que o Marini diz olha aqui ele está recolhendo o conceito de totalidade a história do subdesenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento do sistema capitalista mundial veja claramente colocado em duas linhas duas linhas todas as instituições aqui desde a mita que era uma instituição do mundo pré-hispânico que não tinha violência da escravidão porque a mita naquele momento era utilizada por exemplo por dois meses por três meses trocavam da cultura eles não permitiam a escravidão como um instrumento de exaustão física até a morte do escravo a mita utilizada no mundo pré-hispânico ela protegia a vida era um grau de exploração da força de trabalho muito violenta sobretudo diante de necessidades de reprodução daquela sociedade com um nível de produtividade muito baixa então se a produtividade é baixa meus amigos se tu fica sobre o desamparo da natureza entendeu é esse o problema não é uma visão economicista é a visão de produção da riqueza qual é a via de produção da riqueza que Aristóteles já trabalhou lá atrás na política então crematística e economia a divisão aristotélica de crematística e economia uma via natural e uma via artificial de produção de riqueza então esse mundo da escravidão do colonialismo ele tem um caráter capitalista como diz o Eric Williams em 1944 ele que foi primeiro ministro de Trinidad e Tobago e depois escreveu esse livro maravilhoso de Colonna Castro La Historia del Caribe e que agora está aqui segurando meu computador por isso que eu não posso pegar esse capitalismo essa escravidão todas as instituições tem um caráter capitalista o Eric Williams mostra por exemplo como cada barco vindo lá da África era contabilizado o capital comercial nessa empreitada financiada pelos reis de Isabel os reis católicos hein os reis católicos que financiaram tudo isso a escravidão a barbárie e a matança e etc os reis católicos anotavam sai um barco da África vai levar quantos negros vai levar 300 quantos morrem quantos ficam quantos são vendidos era um cálculo um cálculo assim quer dizer cada barquinho tinha que ir e voltar orientado pelo lucro portanto essa instituição já tinha um caráter capitalista completo então veja que aí nós já estamos com uma questão central do colonialismo o colonialismo como estrutura de estado desaparece com o estado nacional ele é subassumido no entanto as bases materiais que lhe deram origem e no interior do colonialismo como mostra exaustivamente esse livro do Sérgio Pagu nasce um capital comercial e um capital financeiro aqui na América Latina que vai impulsionar e vai lutar pela emancipação qual é a emancipação? emancipação humana socialista do capital não a emancipação da independência em relação a que? a Espanha e Portugal a segunda coisa que é importante nesse colonialismo é entender essa totalidade tem a ver com o fato de que o espanhol e o português era um dono de dois impérios que em 1500 tinham graves problemas todo mundo sabe porque que um império tão gigantesco como esse que estrutura o colonialismo na Ásia na África e na América Latina e organiza toda essa parte do mundo vai virar decadente você não explica isso se não entender a discussão europeia mas não é porque a Europa é o centro do mundo não não esquecer a totalidade ali tem uma luta entre Espanha e Portugal de um lado contra a França e Inglaterra e tem uma luta entre a Inglaterra e a França contra Espanha e Portugal dando aula essa semana para os meus alunos da economia clássica o período dos economistas pré eu mostrava para eles William Pett diz claramente em 1662 a indústria têxtil portuguesa era muito maior muito mais eficiente gigantesca do que a indústria têxtil inglesa que só vai se afiançar a partir de 1700 e a partir de 1703 quando faz o famoso acordo de Metoen entre Portugal e Inglaterra a Inglaterra vendendo vinhos para Portugal comprando vinhos de Portugal e Portugal comprando têxtil da Inglaterra ora esse comércio deficitário entre Portugal e o Império e a Inglaterra o Império Ascendente em 1703 só é possível porque Portugal tem uma relação com as Minas Gerais porque Portugal tem daqui um ouro e uma prata e sobretudo uma prata que sai exaustivamente mas a prata né e eu estava discutindo hoje com um ex-aluno meu Mateus vendo como o Manuel Bonfim nesse livro aqui eu vou falar depois disso aqui né o Brasil na História que não é o livro que eu mandei vocês leem aí que eu sugeri mandei não é mandei não quer dizer que vai me obedecer né só tem medo olha aqui ó esse aqui aquele outro ali mostra o seguinte por exemplo o Manuel Bonfim descasca a lenha no Tiradentes no Tiradentes não explica nada Tiradentes quem começar a cultivar Tiradentes não entende inclusive quais foram as forças motrizes e quem foi realmente os grandes protagonistas em Confidência Mineira que foi o tema da derrama a derrama tal como explica num artigo extraordinário meu guru Rui Mauro Marini que era mineiro de Barbacena o que que ele faz ele mostra como com a exaustão da mineração lá nas Minas Gerais que já tinha mais ou menos 300 mil habitantes 1789 começa a a coroa portuguesa a extrair mais através de impostos é aquilo que eles não podiam mais dar ora aquilo criou uma revolta no povo é o tema da derrama você pode buscar aí essa trama da coroa portuguesa com os mineiros que dada em Confidência Mineira está intimamente articulado com o fato que lá na Europa tem uma discussão gigantesca e uma disputa gigantesca de vida ou morte 1789 que começou em 1703 e que vai dar em 1830 que é o domínio britânico no Mediterrâneo e o início de um século de expansionismo vai dar para o colonialismo aqui uma tintura particular aquela rebelião lá em Minas tu só explica naquela trama europeia que é a decadência final do império português e do espério espanhol diante da emergência da Inglaterra rivalizando com a França agora o Bagu mostra por exemplo como esse mundo dos grandes comerciantes e os grandes comerciantes lá na Europa também tem que ter uma sacada histórica sobre isso eles eram financistas eles se arrecadavam com dinheiro já tinha uma manufatura lá incipiente e grande mas alguns Sevilha por exemplo nesse período século XVII tinha 150 mil operários Sevilha Sevilha o Bagu mostra isso o Bagu mostra isso quer dizer não era uma coisinha qualquer tinha lá agora o comerciante olha aqui segundo alguns testemunhos da época mencionados por Otávio Sevilha tinha abaixo Carlos I uns 15 mil teatros que ocupavam 130 mil operários em Toledo chegaram a trabalhar 50 mil operários na fabricação de telas você veja isso tudo no século XVI 1570 1580 e como anota William Pett até 1662 a indústria têxtil portuguesa era mais importante que a inglesa agora por que eu estou citando isso por um capricho economicista não porque a revolução industrial inglesa se faz sob a base da indústria têxtil e 1750 ela avança de maneira tremenda mas já em 1703 pela debilidade de Portugal que tinha expulsado já os judeus e o domínio das financistas e do dinheiro que financiavam as cortes etc e tal que eu não posso me estender aqui muito sobre isso mas é são páginas extraordinárias que o o Excher trabalha o Bagu trabalha um monte de gente um grande grandes historiadores trabalham inclusive os marxistas britânicos da escola britânica também os espanhóis obviamente os mexicanos todo mundo está cheio de livros sobre isso que vocês podem podem ver então o que acontece ali tem uma desagregação lá que vai montando as forças motrizes que crescem aqui em ambição em razão material completa para rumar para chegar até a batalha da Iacucho encabeçada pelo general Sucre braço direito de Simón Bolívar ao contrário de Santander aquele entreguista então essa trama é uma trama que está aqui destruindo o colonialismo montando as estruturas capitalistas e ela é produto dessa totalidade que está acontecendo lá na Europa Portugal e Espanha decadentes Inglaterra e França ascendente mas Inglaterra mais ascendente ainda encabeçando então essa trama de dissolução do colonialismo aqui ela está nessa totalidade não tem como não estar então não dá para interpretar o que está acontecendo aqui sem entender o que está acontecendo nesse caso na Europa não é oricentrismo nenhum o meu querido amigo André Gunder Frank que eu já mostrei para vocês acham que essa trama é insuficiente mas entraria em outro debate mais amplo que eu também não tenho tempo aqui e eu tenho mais uns 40 minutos então segura a onda aí está sentado no sofá fica aí tranquilo vai estar anotando calma está no teu computadorzinho no teu quarto então vai lá vai anotando vai discutindo aí e nós temos mais uns 40 minutos ainda pelo menos para eu poder passar esse roteiro que eu reservei para hoje aqui então veja tem que entender essa totalidade é uma totalidade capitalista mas aqui a forma política é de colônia o estatuto político é colonial quando ele vai se dissipando por obra e graça dessa estrutura que está mudando lá na Europa a transição completa de um mundo federal para um mundo capitalista ela vai fazendo treças aqui ela vai arrebentando tudo aqui também mas isso não quer dizer que esse influxo é de fora é essa totalidade que se mexe se mexe no país central e se mexe no país periférico aqui também tem gente acumulando os comerciantes através do contrabando do roubo da corrupção e das atividades comerciais normais legalizadas de uma elite crioula que já tem aqui esquemas de propriedade que já acende aos esquemas de aduana que já faz parte dos exércitos da Guarda Nacional etc que já são proprietários de terra e já começam a existir aqui não é? sobretudo depois do processo da independência essas forças que fazem o processo da independência elas já estão rompendo por dentro o colonialismo então aqui a gente já tem um capital comercial e já tem um capital financeiro na América Latina que vai arrebentar nós sabemos como o tratado de Utrecht por exemplo vai retroceder aqueles países que tinham avançado como Delmiro Gouveia lá na Bahia tinha avançado na indústria têxtil a corte e mandou destruir tudo então não podia ter aqui um capital digamos já mais de natureza industrial comprando máquinas têxtil e querendo produzir na colônia aquilo que era exclusivo da metrópole toda a produção de ouro e de prata saia daqui que lubrificava a máquina do império português e espanhol e pelas relações comerciais e de transformação que estavam na Europa vazavam para a Inglaterra então o ouro e a prata latino-americana não ficaram em Portugal ou em Espanha alimentaram os banqueiros ingleses os industriais ingleses os comerciantes ingleses você veja que a trama é uma trama completa está localizada então a destituição desse mundo aqui de um escravismo que era de natureza capitalista o escravismo como uma instituição capitalista e também o colonialismo como um colonialismo de natureza índole e vocação capitalista ele resolve já um conjunto de problemas essenciais bem isso nos leva a uma conclusão extraordinária sobre o colonialismo então eu recomendei esse livro síntese do Sérgio Bagu porque eu considero que esse é um livro muito luminoso em vários aspectos vocês vão encontrar dá pra ir você vai numa biblioteca boa você vai encontrar 550 mil livros eu estou colocando esse porque é uma interpretação crítica tem uma comparação Brasil e Argentina mostra as estruturas é muito cuidadoso é um clássico de 1949 e é um estudo rigoroso não foi só porque eu conheci o Sérgio Bagu lá no México embora ele não tenha sido meu professor eu assisti conferências e pude ter contato pessoal com ele inclusive na casa do Agustin Cueva não é por que eu estou colocando isso não é por essas relações é porque é um livro efetivamente muito bem pensado estruturado e feito em 1949 o que é outra beleza como o Eric Williams só que o Eric Williams escreveu isso estando lá em Londres e o Sérgio Bagu escreveu isso estando em Buenos Aires mei Buenos Aires querido então você veja que o sujeito sabia do que se tratava ele sabia do corte então está colocado aí essa índole do que é esse colonialismo por que eu estou fazendo toda essa introdução para dizer o seguinte quando alguém diz assim olha o Brasil é um Brasil colonial não é mais o Brasil é um país capitalista outra coisa é que tem aqui nessa formação econômico-social nos nossos países o modo de produção capitalista quando ele se desenvolve ele se não desenvolve de maneira homogênea ele se desenvolve de maneira acidentada respeitando a história a luta de classes os conflitos a conformação do Estado Nacional a cultura embora a gente possa dizer capitalismo subdesenvolvido um sistema capitalista do subdesenvolvimento da dependência a dependência corresponde a essa fase de superação do capitalismo como modalidade de dominação externa a dependência já significa concretamente que nós somos países livres soberanos formalmente mas que somos dependentes por um conjunto de razões primeiro porque a classe dominante aqui está vinculada o seu destino com as classes dominantes metropolitanas segundo porque a riqueza que antes saía na forma de um exclusivo e tudo que se transformava era produzido aqui só se transformasse em mercadoria na Europa agora está vinculada a lei do valor em escala global essa é a diferença não é uma diferença qualquer é uma diferença muito importante o regime colonial é diferente de um regime dependente um país dependente é diferente de um país sobre regime colonial completamente diferente da mesma forma que a revolução cubana não é uma revolução anticolonial isso é uma barbaridade completa é uma revolução socialista nas condições do subdesenvolvimento da dependência e nas condições de não ter uma revolução mundial mas é uma revolução socialista cujo caráter é declarado quando aparece esse italianinho da moda que fica falando é eles são as revoluções anticolonial a revolução chinesa anticolonial etc é uma briga desesperada com o passado incapaz de enfrentar o sistema capitalista mas vai lá em Cuba e diga pra ele vocês estão aqui numa revolução anticolonial não o colonialismo já foi superado Cuba já é um país independente já superou a escravidão já é um país que se governava combatista e depois se tornou mais soberana ainda nas condições do mundo atual com a revolução de 1959 mas fica muito claro que uma Cuba colonial a maçã que não podia ficar longe da árvore como dizia Adam sobre Cuba né Cuba estava era domínio espanhol e os gringos diziam os Estados Unidos diziam nós vamos ter que comprar tal como diziam com a Louisiana por quê? porque Cuba está dentro da esfera de influência dos Estados Unidos não pode estar longe não combinaram nem com o Fidel nem com o povo cubano maravilha isso é uma loucura isso tem que ajoelhar no milho a grandeza da revolução cubana e quando olha em termos históricos não estou falando só hoje não em termos históricos aqui e agora a grandeza da revolução cubana e das condições cubanas não é só o bloqueio não isso é grave grandeza do povo cubano sua direção que é capaz de pensar o projeto influenciar e saber que não estão numa revolução anticolonial estão numa revolução anticapitalista muda a temperatura começa a chover fica frio minha renita tá bueno então qual é o antídoto a isso então essa questão conceitual é chave uma situação colonial é diferente da dependente a dependente nós não temos mais dúvida nenhuma se o capitalismo era colonial um país dependente é um país tipicamente capitalista de que tipo do subdesenvolvido por isso aquela forma do Gunder Frank desenvolvimento do subdesenvolvido onde é que ficou o colonialismo aí tem relações coloniais não tem relações de domínio ela pode ter uma extração uma carga colonial no terreno da cultura no terreno da política no terreno do estado no terreno das leis pode pode mas é tá no envolvo na forma capitalista já completamente definida não é um colonialismo já não é mais o colonialismo pra isso que eu teria que desenvolver mais aqui tem um antídoto contra isso um antídoto contra isso é o profundo conhecimento sobre a história a evolução econômica política social dos países latino-americanos no geral mas aqui eu quero dar uma pista extraordinária não tem como combater o colonialismo nas suas reminiscências ou identificar o caráter colonial de uma medida no terreno da economia da cultura da política da sociedade sem entender a história nacional e esse é o ponto central dessa aula aqui preparando aí nesse último mês vendo o que eu ia colocar o que eu ia discutir e veja quero refirar aqui de novo eu não venho aqui repassar livro vocês tem que ler aí ler os que eu indico e que nós vamos continuar indicando e vocês vão ficar estudando eu venho aqui da interpretação global do fenômeno alguns aspectos vão ficar minimizados outros salientes esse eu quero dizer qual é a forma da conduta anticolonial hoje qual é é uma só estudar ler conhecer profundamente a história nacional vou dar dois ou três exemplos o Manuel Bonfim que eu disse pra vocês estudem males de origem América Latina males de origem ou se vocês pegar o tema do Brasil na história ou Brasil na América todos os livros do Manuel Bonfim o livro que o Manuel Bonfim escreveu com o Bilac aqui olha aqui isso aqui é uma beleza esse é um pequenininho Tiquito Pero Picoso Olavo Bilac e Manuel Bonfim sabe o que você faz dá isso aqui pro teu filho e tu que não tem filho dá aí pro sobrinho dá pro irmão mais novo pra ele deixar de ser abobado sabe o que você faz pega isso aqui isso aqui é através do Brasil Manuel Bonfim e Olavo Bilac eles ficam mostrando o Brasil inteiro eles vão circulando pelo Brasil é uma beleza isso aqui é pra adulto também entendeu pra vocês também isso aqui pra todo mundo isso aqui é uma beleza isso aqui é uma beleza analisa analisa o Rio Grande do Sul analisa Perambuco analisa o Acre analisa Sergipe analisa tudo que você imaginar tudo Paraná Rio de Janeiro São Paulo tudo Minas tudo o antídoto contra o colonialismo é o estudo da história nacional vou repetir você quer ser um anticolonialista você quer denunciar o colonialismo no mundo atual só tem um caminho estudar a história nacional estudar os autores da história nacional estudar os nossos grandes críticos estudar aqueles que desvelam os problemas na literatura na política etc vou dar alguns exemplos de uma conduta colonizada a maior parte dos gramscianos brasileiros são todos eles colonizados e não seguem nem sequer a lição de gramsci preparei aqui fui buscar o gramsci quer ver uma atitude colonizada intelectualmente a maior parte dos gramscianos brasileiros a maior parte olha 93.45% deles não seguem o gramsci o gramsci é um autor exclusivamente italiano é tem gente que fica quase quase infarta no sofá mas vai ter que ouvir aqui quase infarta gramsci é um italiano se dedicou a sociedade italiana vou pegar um livro aqui olha que loucura que loucura isso aqui estou denunciando que a júlia não veio me ajudar ela já me mandou um zap antes olha está me denunciando aí se você pegar aqui os cadernos os cadernos do cárcere é uma obra muito irregular pelas condições todo mundo já sabe o gramsci que o pessoal fica atuando aqui quando ele trata por exemplo dos intelectuais no caderno 12 1932 sobre a história dos intelectuais ou quando ele vai discutir o tema da qualquer tema da cultura da política da religião da igreja da estrutura agrária da colaboração estrangeira nos cadernos do cárcere tudo ele estuda profundamente a cultura italiana eu fui ver nesse livro do Gramsci está aqui Il Nostromarx 18 e 19 e também La Cita Futura o que que tu vê aqui tu vê um Gramsci vinculado ao negócio da União Soviética certamente claro todo mundo estava em 17 mas tu vê um Gramsci trabalhando todos e cada um dos problemas da sociedade nacional italiana nos cadernos do cárcere então eu não entendo como é que tem gente que pega fórmulas Gramscianas e saem aplicando aqui e acolá de tudo quanto é forma sem entender o passo do Gramsci o que que o Gramsci fez o Gramsci do Pirandello fez a crítica da literatura da cultura da religião onde? na Itália na Itália quer se descolonizar começa a estudar o Brasil começa a estudar o Bom Fim começa a estudar o José Veríssimo começa a estudar o Oliveira Lima começa eu aqui comprei essa semana o ocaso do império de quem? do Oliveira Lima mas aí eu fui vendo como é que tu vai estudar isso aqui? olha o José Veríssimo os livros que chegam aqui é tudo assim a educação nacional eles discutindo isso depois vou falar de outros se você não enterrar a tua cabeça na história brasileira na organização da economia do Estado dos conflitos da cultura das rebeliões mas não fique pegando as rebeliões tem um pessoal que pega qualquer rebeliãozinho já pega etc e tal o Manoel Bonfim acha por exemplo que Tiradentes é de Quinta e que todo o problema da proclamação aqui quer dizer da família real debandeada aqui tem a ver com Pernambuco 1817 é Pernambuco o problema e de Pernambuco saiu o Abreu e Lima o filho do padre Roma que foi militar com Bolívar lá em Caracas o Manoel Bonfim diz assim olha esqueçam Tiradentes onde é que a corte e Portugal o império sentiu que a independência era inexorável 1817 em Pernambuco está na hora do pessoal de Pernambuco se tocar deixar de ser colonizado mas não falar assim 1817 dos revolucionários uma hora estudar a trama toda por que em Pernambuco qual é a estrutura econômica como é que estavam as classes sociais 1817 como é que estava a elite crioula lá como é que estava o latifúndio como é que estava a relação com o Rio de Janeiro e com a corte tem que estudar isso quer ser gramsciano no Brasil coloque os dois pés na rapadura largue mão de ser bobajada pegue o conceito de revolução passiva ou de hegemonia e sai aplicando de tudo quanto é cá sem conhecimento de causa o enfrentamento do colonialismo aqui não pode ser essa absurdo metodológico esse escândalo colonizado de um mangabeira após o colonialismo cujo prefácio aí piorou mais ainda é do Caetano Veloso se tu quer o Caetano fica com música mas a opinião política do Caetano é de quinta de oitava não sabe nada banaliza até a tortura banaliza a prisão banaliza o exílio estávamos discutindo com o Cid Benjamim lá no Rio pega esse Narciso em férias esse de quinta da Globo e vai ver graças a ela a vida do Cid cadeia tortura dez anos de exílio camaradas mortos não aquela narrativa que banaliza o que foi a ditadura por isso que a Globo coloca lá então mangabeira coloca ele para prefaciar o livro é um negócio de modismo dá certo grana entra ali entrevista com um entrevista com outro não vai nas raízes nas raízes mais profundas da economia das classes da cultura da história se tu não entende de Júlio de Castilho tu não pode ser gramsciano aqui e também não pode ser leninista não pode ser marxista não pode ser nada e eu tenho dito agora nesse caminho da descoberta nacional se tu não leu e não estudou o Pompeia e o 14 de julho na Roça que eu já antecipei aqui e o o as joias da coroa essa pancada na família real ele lá se tu não entende Raul Pompeia tu não pode ser um gramsciano aqui vai servir para seminário acadêmico de quinta categoria dentro da universidade que tem um monte de eventinho acadêmico eu quero registrar aqui quando eu faço a crítica ao academicismo é que o academicismo é um instrumento de colonização completa porque ele desprestigia o próprio e ele é um biguá de rampa pronto para atender o alheio último autorzinho de moda da França último autorzinho autorzinho de moda de Portugal último autorzinho de moda da Itália último autorzinho de moda da Inglaterra e um atrás do outro e sobe a estrela ascendente ilumina um pouquinho e cai e desaparece o sujeito que estava aqui na moda ele já entra em crise e depressão porque o seu autor desapareceu e sobe outro e se agarra e vai indo e não deixa nada enquanto isso tu não sabe nada de Júlio de Castilhos tu não sabe nada de Raul Pompeia tu não sabe nada de Oliveira Lima tu não sabe nada de Manuel Bonfim tu não sabe nada da tua vida não sabe nada sobre a história brasileira não sabe coisa alguma e portanto não pode fazer revolução alguma aqui não pode nem sequer interpretar o mundo de forma diferente porque tu interpreta o mundo de maneira colonizada e não interpreta o mundo de maneira crítica a conhecer as tradições nossas todas e cada uma delas e as nossas aqui inclui algo que aqui é muito importante né do Brasil e da América Latina então como é que tu vai pensar a revolução na América Latina aqui se tu não lê um bom livro sobre Emiliano Zapata ou se tu não lê um bom livro sobre Rosas o chamado ditador argentino ou se tu não lê um bom livro sobre Simão Bolívar ou se tu não lê um bom livro sobre Maceu em Cuba ou se tu não lê um bom livro e assim percebe? agora paciência paciência na impaciência paciência na impaciência vai lendo é acumulativo vai conhecendo sobre a América Latina e vai pegando esse que eu estou dando e outros tantos que eu estou descobrindo então quando eu descubro eu trato logo de mostrar o sobre Lênin a biografia do Lênin o Lênin nunca divulgava o que ele estava lendo eu discrepo da da conduta do mestre Vladimir eu divulgo tudo que eu estou lendo e logo fica encantado com uma coisa mas não é um encantamento abobado é um encantamento que eu estou há 40 anos lendo discutindo etc estou vendo o que é um melhor que o outro etc e tem uma seleção nisso não vou jogando assim quando eu descobri José Veríssimo agora no caso brasileiro é que tu não pode entender o Peru se tu não lê coisas como do Vargas Llosa não tem como ou da Colômbia do Gabriel Garcia Marcos ou do Onete ou de Juan Rulfo no caso mexicano ou de Lezema Lima no caso cubano na literatura tu vai ter ou de Angel Rama no caso do Uruguai ou de Borges na Argentina inclusive que renega os seus três primeiros livros que são livros nacionalistas então tu tem que montando esse cenário da história latino-americana dos autores latino-americanos e o antídoto contra o colonialismo é precisamente nem mais nem menos do que um mergulho profundo na história nacional e na história nacional a nossa e a da pátria grande agora eu quero chamar atenção aqui para um segundo problema chave nessa discussão eu dei um pau aqui nos grandes chianos mas podia dar nos animistas os marxistas os caras que querem estudar um negócio pegar um autorzinho novo e já começar a aplicar aqui sem conhecimento de causa da nossa realidade isso é o caminho de uma mentalidade colonizada que é própria para o domínio burguês percebe? a mentalidade colonizada aqui ela está sob uma forma de alienação que o Marx trata alienação da realidade própria nossa aqui e o que está acontecendo no Brasil como em vários países latino-americanos aqui no Brasil de maneira mais acentuada porque em Cuba o povo é muito culto sobre a história nacional no México nem falar não tem presidente que fale sem mencionar três ou quatro personagens da história nos momentos chaves na Argentina e no Uruguai idem mesma coisa os grandes políticos falam o tempo inteiro na história nacional você veja que aqui no Brasil nenhum pega o período da democratização FHC Paris ai Paris e quando ele pensava a realidade nacional ele pensava assim o que que Alain Torrent diria e aí ele praticava aqui ele por exemplo foi contra Juscelino depois ele disse que compreendeu melhor claro quando ele foi tão entreguista quanto Juscelino Kubitschek foi entreguista total ele ele disse eu estava muito influenciado por Alain Torrent declaração dele Lula só quando saiu da cadeia começou a falar que começou a estudar história brasileira começou a entender um pouco não porque não era universitário já digo aqui a minha crítica ao Lula porque o Lula é um arrogante de quinta não é porque ele não é inteligente essa crítica de direita ao Lula eu não como não, não, não a minha crítica dele é mais radical é porque ele não trabalha os autores brasileiros e não incentiva a cultura nacional a Dilma idem não era mestre padecia do mesmo mal não tem a ver com ela e o Lula um é retirante e o outro não etc nunca deitou raízes profundas nunca usou a presidência para deitar a raiz nacional Michel Temer preciso dizer aquela cara de Largo São Francisco dele horrorosa horrorosa aliás o Largo São Francisco que expulsou o Raul Pompeia o Raul Pompeia que estava vinculado com o Luiz Gama lá em São Paulo nas lutas contra a escravidão e na luta contra o Império pela República era um republicano radical que foi o suicídio no dia 24 de dezembro foi expulso do Largo São Francisco muito bonito para o Largo São Francisco hein que papelão histórico que papelão Raul Pompeia terminou sua faculdade lá em Recife que era o outro centro importantíssimo é muito claro aí os livros vão sumindo aqui bom aí o que eu estava falando aqui se não deitar a raiz Michel Temer então nem vou nem falar e agora o proto-fascista é a mesma coisa então você veja que nas estruturas não tocam nos problemas nacionais não sabem não lidam porém a direita a direita brasileira tem uma direita aí que estuda a história nacional é isso que eu queria chamar a atenção para a luta contra o colonialismo é um fenômeno que a direita por exemplo portém a Argentina ela é proprietária de um certo saber a classe dominante uruguai é idem a classe dominante mexicana cultiva a gente como Vasconcelos não tenha dúvida eles são não diria o mesmo do Equador e nem o mesmo da Bolívia no caso da Bolívia inclusive o estrangeirismo chegou ao ponto de Santos Gonçalves de Loçada falar quase como Mangabeira eu gostar muito da Bolívia eu ser muito importante nesse momento do país percebe falava assim tá exilado lá a classe dominante boliviana ela não deita raízes na cultura boliviana aí entra a questão indígena de maneira clara eu diria que a classe dominante peruana tem um pouco a classe dominante mexicana é ilustrada historicamente agora sofreu uma degradação porque o mundo da finança degradou todo mundo na Argentina idem a classe dominante brasileira ela entra na história nacional muito mais do que a esquerda a esquerda simplesmente nossa e o pensamento crítico aqui eu quero falar do pensamento crítico o pensamento crítico no Brasil despreza a história nacional não conhece a história nacional então tu pode ver por exemplo um Gustavo Franco esse mesmo do plano real lá da PUC de São Paulo banqueirinho ele trabalhou decididamente a obra de Rui Barbosa o tema do câmbio e o tema das finanças eles descem e esse Olavo de Carvalho é a mesma coisa ele fica flertando com a história nacional o tempo inteiro então o tema do descolonizar aqui no Brasil significa uma entrada na cultura nacional profunda que está ausente da conduta por quê? porque a universidade é um centro de alienação da história nacional a universidade quer ser cosmopolita quer se internacionalizar a universidade não quer nacionalizar quando tinha que se nacionalizar por completo isso significa não entender como é que foi o 4 de julho de 1776 nos Estados Unidos não, vamos estudar aquilo mas não é para macacaiar não é para papagaiar não é para imitar é para entender aquele processo lá como é que está a conexão conosco aqui como é que o processo de independência dos Estados Unidos rompendo com a Inglaterra naquela trama com Espanha e Portugal ia desorganizando o colonialismo aqui ia contribuindo para romper com o colonialismo e estruturar a dependência que é um um círculo de ferro muito mais forte percebe? então isso é muito importante observar isso observar essa trajetória a direita brasileira eu quero dar pista aqui para todos vocês um antídoto contra o colonialismo e contra isso que chamamos um colonialismo cultural mental que alguns abobados dizem aí esse colonialismo ele só pode ser superado com um profundo conhecimento da geografia da comida da cultura da política do Estado das relações externas das figuras nomeadas pela burguesia Rui Barbosa e tem que entender tirar antes como é que era o bom fim dizendo não essa trama quando a gente domina essa trama quando a gente começa a entrar nessa trama Maico tá ligado aí? olha o recadinho que eu te mandei aí no chat Maico então é nessa trama o sujeito começa o processo objetivo de descolonização esse processo de objetivo de descolonização é o conhecimento da realidade própria da realidade própria que é a única forma de conhecer o alheio é conhecendo o seu então essa estrutura do colonialismo implica por exemplo em ter no terreno da história aquilo que eu tenho postulado que é um revisionismo histórico permanente até preparar toda essa discussão aqui que eu não posso passar aqui sobre Manuel Bonfim e a crítica dele Rui Mauro Marina Tiradentes eu fui revisar então tu vai vendo vai discutindo vai dizendo não dá pra encher a bola do Tiradentes aqui mas eu entendo como diz o Marino como é que o mito se torna uma força política verdadeira entendeu e Tiradentes hoje é um símbolo da insurgência contra o mundo colonizado contra o colonialismo mas nós temos que contextualizar aqui para não fazer aquilo um mito bocó é um mito no sentido que pode ser transformado em uma força viva aquilo que ele vistrou chamava uma alteração da matéria mítica que nasce de um jeito incorporado e cumpre outras funções inclusive quando o mito morre entendeu Maico tá ligado aí então o antídoto contra esse colonialismo é o conhecimento objetivo da história nacional então o programa anticolonial implica num conhecimento concreto do desenvolvimento das estruturas econômicas das estruturas políticas da religiosidade da questão cultural da formação ética do nosso povo tem que deitar mas não como bandeirinha bocó imediata eleitoral não como conhecimento objetivo profundo da história nacional e da história nacional brasileira mas também da história nacional dos países latino-americanos então por exemplo aqui não pode ser estranho a nós a história da Argentina não pode ser estranho a nós não tem como ser estranho a nós a história da Argentina não pode ser estranho a nós não pode ser a história do Panamá a criação do Panamá no início do século passado por ação do imperialismo rompendo com a Colômbia não pode ser estranho a nós de jeito algum se tu quer conhecer o tema da Pátria Grande tu vai ter que ler um livro sobre concretamente sobre o Panamá e vai ter que ler um livro bom sobre a história da Revolução Mexicana vai ter que ler o livro da conformação do positivismo lá no México no Brasil e na Argentina e fazer uma equiparação deles vai ter que fazer entendeu então esse conhecimento como é que se descoloniza agora se descoloniza na interpretação tendo essa visão de totalidade tendo essa visão de totalidade do sistema capitalista a luta contra as estruturas mentais e as reminiscências materiais próprias do colonialismo hoje só podem ser superadas se se for uma luta anticapitalista sem uma luta anticapitalista não é possível superar o colonialismo então todas as tentativas de dar cidadania igualdade reparação dentro do capitalismo não toca nas estruturas capitalistas nas estruturas coloniais não toca não toca se não muito marginalmente e pode ser incorporadas inclusive pela classe dominante porque não toca nas estruturas de poder do capitalismo da dependência do subdesenvolvimento percebe então essa é a questão essa é a questão central para nós no debate sobre o colonialismo hoje em qualquer país latino-americano e caribenho tem que entender que essas estruturas mentais que fazem com que 80% do povo de Porto Rico apoie a condição de estado-membro associado é que ele pode ele não pode votar ele vota de uma maneira ele tem restrições no voto ele circula com o dólar eles tem ajuda dos Estados Unidos eles tem uma condição migratória distinta etc percebe a cabeça colonizada do porto-riquenho que se considera um estado-membro associado está baseado na estrutura econômica política social não é uma reminiscência cultural não é algo que tu pode mudar como educação chegar lá e começar a gritar porto-riquenhos abandone a sua conduta colonizada não tem como como você não pode chegar lá no alto plano e começar a gritar lá na cidade o pessoal deixe de ser racista com os indígenas bolivianos isso é uma bobagem se não tocar na estrutura da terra na estrutura do poder político não de forma cosmética arranhando a consciência burguesa pecaminosa das classes médias que sentem que o seu mundo de privilégio está assentado numa miséria bárbara das maiorias não para superar as reminiscências coloniais aqui o colonialismo mental tem que ter a superação capitalista porque o mundo colonial já sucumbiu foi super assumido aqui pelo mundo capitalista pelo estado burguês pela economia capitalista pela apropriação da propriedade privada então não é uma questão de mentalidade ora pense nas formas jurídicas importadas todas de lá e agora em redefinição aqui no Brasil na América Latina em função dos Estados Unidos não está o pessoal do liberalismo de esquerda falando em lawfare aqui é a presença dos Estados Unidos a forma jurídica geral sendo determinada de acordo com os interesses da acumulação de capital e com a evolução do capitalismo independente e rentístico no Brasil e na América Latina não é que a valorização fictícia é uma novidade entre nós mas na configuração da economia mundial do todo e aqui agora a forma jurídica adota o padrão from United States cada vez mais aí o senhor olha o colonialismo claro é uma atitude que nós podemos chamar de colonizada a do Sérgio Moro mas ela não é uma atitude que tu pode mudar o rapaz o xerife do bairro com discursinho ou colocando uma introduzindo uma cadeira de criminologia crítica na faculdade de direito não tem não é possível as faculdades de direito montam os advogados para que? para essa forma jurídica que está aí tem as ovelhas desgarradas como sempre todos os meus amigos da criminologia crítica meu abraço a todos eles é por aí que tem que ir não tem a dúvida então mas essa atitude contra o colonialismo não é não pode ser tratada de maneira superficial o colonialismo já foi superado entre nós as revoluções agora são socialistas e as reminiscências que permanecem no Estado na economia na política na cultura são reminiscências assentadas numa ordem burguesa em que você pode identificar uma atitude colonial se você quiser mas vai ter que traduzi-la no terreno da cultura do domínio da história nacional completamente completamente senão não tem alternativa vai ficar discursinho acadêmico de quinta categoria sem capacidade de plasmar nas massas vai ficar repetindo o autorzinho da moda sem mexer nesses autores aqui mais 550 sem entender eu já disse aqui o Nilo Peçanha lá no Rio de Janeiro eu não sei se o Raul Pompeia se encontrou com o Nilo Peçanha é provável porque o Nilo Peçanha é lombo de cavalo e o Raul Pompeia inclusive na clandestinidade lutou na clandestinidade logo que o Luiz Gama morreu ele pegou a causa com tudo entendeu foi para as cabeças atuavam na clandestinidade libertavam escravos sabotavam plantações o Nilo Peçanha lá no Rio fez isso na região de Campos e o Raul Pompeia fez isso em São Paulo e registrem aí expulso da faculdade do lado de São Francisco é uma expulsão com acordo essa coisinha mas é uma expulsão ele se forma lá em Recife então o que eu queria deixar aqui para vocês é que essa essa concepção colonizada ela pode ser vista por exemplo quando o Joe Bolton se entrevistou com o Bustami aquele embaixador brasileiro e foi lá e disse para ele o seguinte olha você tem que atuar de acordo conosco e tal ele falou não vou acordar o Bustami deixa eu lembrar aqui o que é uma atitude colonizada para você entender como é que funciona o Bustami era aquele cara das armas químicas da associação internacional de armas químicas etc era um brasileiro e ele foi lá e o John Bolton que é esse imperialista estadunidense foi lá se encontrou com ele na Inglaterra e disse olha você vai ter que atestar aí que o Saddam Hussein tem as armas químicas e ele disse não não vou atestar isso porque eu estou vendo que ele não tem bem mas nós já decidimos que sim era um secretário de Estado dos Estados Unidos e o que ele fez ele falou não mas eu não vou fazer mas a gente sabe onde é que moram tuas filhas lá em Londres e outras aqui ele falou eles já estão sabendo da minha posição olha que é um cara firme na paçoca gostei dessa história vi uma entrevista dele muito bom um embaixador que não é um verme é um sujeito de pé e diz o seguinte meus filhos estão sabendo da minha posição estão todos comigo agora foi lá um cara do o John Bolton que é uma das águias lá dos Estados Unidos do esquemão do establishment militar das invasões imperialistas foi lá na sala e o cara teve uma atitude que alguém diria não é não foi servil ela não foi colonizada ele disse não vou enfrentar é claro daí vieram aqui liquidaram aqui tiraram o apoio dele ele teve que sair mas ele segurou a onda ele teve uma atitude firme eu poderia dizer não tem uma atitude descolonizada não não dá para utilizar ele porque não é uma atitude descolonizada ele foi firme porque o Brasil não é mais colônia ah mas aí o governo sabotou aqui mudou lá no Itamaraty que é uma facilidade para mudar mudou e se alinhou com os Estados Unidos ora o Itamaraty não sofre de uma mentalidade colonizada eles são educados para tal eles estão atendendo interesses materiais concretos e por consequência eles atuam dessa maneira servindo aos Estados Unidos servindo à Europa servindo ao que eles chamam mundo ocidental livre e democrático isso acontece em todos os anos na agricultura na economia na política no padrão alimentar no padrão estético na arquitetura na organização das universidades dos programas de pós-graduação na organização do espaço urbano na ausência de bibliotecas no caráter violento do Estado tudo o que vocês imaginarem no raquetismo científico e tecnológico cultural no desconhecimento da cultura brasileira mas o colonialismo não é o Estado de dependência a dependência o subdesenvolvimento é isso que nós estamos vivendo agora as reminiscências desse comportamento colonizado eles atendem interesses objetivos concretos da reprodução do capital e do Estado burguês e do domínio da classe dominante que é uma classe dominante vinculada aos interesses da classe dominante burguesa em escala global por isso que eles não podem representar a história nacional não obstante eu quero registrar aqui todos os caras que moldem esse capitalismo rentístico financeiro capitalismo dependente rentístico eles estão entrando na história nacional vou dar um exemplo aqui ó eu mandei comprar porque Gustavo Franco sabe o que é esse discurso aqui? ele foi ver e ele fez agora esse Gustavo Franco fez uma história da moeda nacional olha essa 600 páginas tem um monte de apologia mas ele soltou um outro livro que eu comprei aí também e não tive tempo de ler agora mas são todos os artigos que é o seguinte olha em defesa de um consenso de ideias que agora são consensuais esses caras todos foram estudar a realidade brasileira não são gente sofisticada vamos lá entendeu? não vou aqui dourar a pílula desses caras são banksters misturas de banqueiro com gangsters das finanças quer dizer que nós continuamos aqui com quase 600 pessoas estou quase terminando segura a onda aí esses caras eles estudam a realidade brasileira estuda a estrutura da economia do estado sabe o que eu vejo no campo do terreno crítico dos sindicatos dos chamados partidos de esquerda dentro da universidade é um pessoal profundamente ignorante sobre a história nacional mas não é uma ignorância qualquer é uma ignorância profunda profunda gigantesca desmedida e pior desinibida o sujeito vai lá dos Estados Unidos para a Europa aprende uma coisinha e vem papagaiar aqui ou reproduz aqui programas de pesquisa interpretação histórica perspectiva política que mal compreendem a origem lá estão papagaiando aqui sem ter consciência nenhuma num processo de alienação completo colonialismo é alienação eu fico pasmo cada vez mais pasmo e quero dizer para vocês eu estudo Marx Engels estudo Hegel agora e sempre que tem um autor de outro país bom eu leio e não só marxistas quando eu estou dizendo aqui para vocês que para ler sobre mercantilismo o é um baita de um autor é porque é um baita de um autor não é porque ah não é um marxista não e não é porque é um sueco ah não vou ler não vou ler depende só que tem que ter consciência dessa totalidade tem que ter consciência quais são os interesses concretos que estão aqui tu acha que você pode estudar América Latina sem ler Juan José Arevalo Guatemala Democracia e o Império olha aqui sétima edição Juan José Arevalo filósofo ex-presidente da Guatemala esse livro aqui é uma beleza uma beleza enorme olha aqui tem tanta coisa para dizer aqui só para pegar isso aqui é deixa eu ver aqui tem o pessoal acha que tem alguns fenômenos que são novos por exemplo tem gente que acha que derrubaram a Dilma porque foi o Steve Bello numa articulação e o WhatsApp até meu amigo Gilberto Vasconcelos nem o do WhatsApp Gilberto Moro o WhatsApp não tem a menor importância nenhuma nesse nesse livro aqui Guatemala Democracia e Império o Juan José Arevalo mostra o bloqueio midiático e a fabricação da opinião pública contra o governo de Jacobi Arden entendeu é olha só ele pega aqui no capítulo 3 bom ele mostra aqui como para derrubar o governo de Jacobi Arden teve um monopólio da mídia mundial que estrangulou nas condições de 1954 então esse negócio de eu tenho desconfiança tudo isso aí eu não engoli esse negócio guerra híbrida WhatsApp Steve Bannon e todas essas coisas que estão aí eu não ignoro que a informação eletrônica chega mais rápido que o livro eu estou falando aqui com 600 pessoas e outras 3.500 vão assistir depois como a gente tem confirmado entendeu 4.000 assistem que a gente tem aqui controle quando você entra quando sai quantas horas etc está tudo controlado eu sei que isso aqui é diferente desse sistema o objetivo é o mesmo o mecanismo opera de maneira diferente mas a estratégia é literalmente a mesma bloqueio econômico bloqueio midiático conspiração tudo a mesma coisa corrupção de político entrada da multinacional corrupção da classe média transformação em um fator religioso em um fator político conformação de uma luta de natureza moral numa luta política etc tudo a mesma coisa está tudo aqui então se você não domina a história não tem uma cabeça descolonizada sabe quando eu digo cabeça descolonizada é um sujeito que tem o domínio da história da América Latina dos seus interesses estratégicos da classe dominante da conformação do Estado da economia da política da cultura do padrão alimentar do sistema de transporte vai ter que ir vendo tudo quero retomar aquela primeira coisa que uma pergunta que o cara mas Nildo não dá para estudar tudo não dá para estudar tudo você tem razão mas pega o fio da meada e desde a janela da tua casa tu pode ver o mundo desde que tu tem o domínio da tua casa tu conhece a tua cidade tem que ver isso entendeu então para o projeto de pesquisa que vocês estão fazendo é ler aquilo que não está lido descobrir os autores que não estão descobertos entendeu avançar naqueles temas que são proibidos não tem ditadura nem censura mas tem um monte de tema aí que está proibido fazer a crítica como eu faço os autores cretinos de oitava categoria que aparece aqui todos inclusive marxistas europeus que estão por aí uma hora é o Tusser outra hora é Losurdo outra hora é Boa Ventura outra hora é Mangabeira toda essa quinquilharia joga tudo fora isso aí joga tudo fora se ocupem dos grandes da Europa dos grandes dos Estados Unidos e se ocupem sobretudo da nossa realidade objetiva da história dos países latino-americanos da história do Brasil em todas nas artes na psicologia social no direito na economia na arquitetura na política na história na literatura em todos os campos na nutrição na agricultura na história dos povos originais mas não condomínio com aquele sentido de conservação vamos manter esse não nós temos que entender isso nessa trama de classes nessa crise gigantesca e o colonialismo como uma arma importante está aí a universidade como um elemento de colonialismo brutal nos currículos a televisão como um elemento brutal o cinema como um elemento brutal eu fiquei estarecido quando morreu esse ator hollywoodiano já disse mil vezes esse o Pantera não sei o que até o Gabigol lá do meu time do Flamengo imitando fazendo um gol imitando lá o cara o símbolo que vem de Hollywood aquilo pra mim é de um colonialismo de oitava categoria mas assim o sujeito fala do filme hollywoodiano que a Globo apresenta quando um ator mora lá nos Estados Unidos e não estuda Raul Pompeia eu quase infarto não infarto porque eu estou bem de saúde e me cuido mas é pra morrer é só pra imbecil pra idiota alienado completo alienado de pai mãe quarteirão cidade país mundo um sujeito que não leu Raul Pompeia a luta concreta aqui contra a escravidão e contra a monarquia o seu radicalismo político o seu republicanismo radical a sua expulsão da faculdade de direito e fica com o Wakanda e não sei o que de Hollywood e o ator que foi lá e não sei o que o enfoque está errado você pode tratar e tem que tratar a questão racial nos Estados Unidos só que o enfoque é o nosso não é um deles aqui não é o Vidas Negras Importam é nosso aqui como é que vai ser o nosso como é que vai ser o nosso bordão que eles lá não estão nem aí pra cá nem aí então quando eu digo que ficam lendo Angela Davis sem ler Raul Pompeia ou saber de Luiz Gama eu fico indignado e vou seguir sempre indignado e não aceito essa impostura colonizada de quinta categoria inaceitável ignorância sobre o Brasil modismo afetado sobretudo as classes médias ou as classes médias pobres que dão uma ascensãozinha cultural imersa num colonialismo completo eu estava vendo aqui e quero mencionar né o o o sujeito tem que entender de Martinica e tem que ler o nosso querido Franz Fanon e tem que ler estava aqui até separei aqui os os condenados da terra né e sobretudo não é o os peles negras máscaras brancas lá atrás ele tem um capítulozinho aqui de uma obra que é muito boa né muito importante que ele trabalha a dialética do senhor e do escravo Hegel o tema do reconhecimento capítulo 7 então tem gente que pega pela metade não domina Hegel pega sai repetindo o tema do reconhecimento 37 e não entende isso dentro de uma estrutura colonizada from United States ignorando aqui desde onde é que está agora não sei daqui aqui ó desde tudo esse aqui que eu peguei lá na Bahia desde Manuel o querino o colono preto como fator da civilização brasileira a raça africana e seus costumes na Bahia o fetichismo o animismo fetichista dos negros baianos e Luiz Antônio Oliveira Mendes memória e respeito olha aí olha aqui então o sujeito que não lê isso aqui que não lê o Nina Rodrigues tem gente que fica indignado comigo que eu leio o Nina Rodrigues o pessoal não entende nada e olha não é que eu não veja o que que aqui mesmo tem que dizer pra nós nada digo categoricamente nada não é que não leio não leio vou faço um esforço terrível mas pra ver as estruturas coloniais que seguem colocando aqui importando na questão racial na questão da cultura na questão do Estado na questão dos tribunais na questão da organização da universidade na formação do economista na política como esse colonialismo estrutura a partir de interesses materiais da burguesia da reprodução capitalista do Estado burguês e não como bom o pessoal sabe tudo de Hollywood e nada de Glauber Rocha tem uns que acham que o Glauber Rocha pode superar quem é o cineastazinho que superou o Glauber Rocha e não estou lá pra congelar a Glauber olha tem que nascer um novo Glauber não não pode desconsiderar essa história e eu vejo né como as pessoas ignoram no cinema estava falando com a Júlia o Ferro o grande arquiteto lá de São Paulo né dele alguns pessoas dão um seminariozinho pra tornar o ambiente plural o resto o resto é uma pancada então quero que você observe a partir de hoje aqui estabeleça um programa de conhecer o Brasil concretamente quer se descolonizar quer combater o colonialismo comece a conhecer os autores brasileiros esse que você evitou até agora esses que não parecem moderninhos esses que não parecem bom moço esses que são simpatiquinhos e que não 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 transpiram o conflito ignore deixe de ignorar Raul Pompeia não deixe de ler Manuel Bonfim vai até o fundo em José Veríssimo vai em todos esses autores e tantos outros que eu continuo buscando e me defrontando com a minha ignorância e chegando outros e Rômulo Betancur e Arturo Úrsula Pietro Piel na Venezuela e discutindo um autor atrás do outro e disse não dá tempo de ver tudo isso porque é muito grande é muito gigantesco e não dispõe dos livros e agora vocês ainda podem ver podem pegar pelo PDF imagine na década de 70 80 e 90 que não tinha o PDF agora tem até o PDF e agora tem bibliotecas inteiras que o pessoal pode pegar no tablet e baixar e ler o que falta mesmo é um programa cabeça porque tecnicamente está disposto sempre teve aliás mas agora está ao alcance de todos então meus queridos é eu não isso aqui não é desabafo nenhum não isso aqui é uma discussão teórica sustentada numa indignação contra a burrice a ignorância o colonialismo que domina as universidades que domina os sindicatos que domina os partidos de esquerda classe média abobada os líderes políticos que estão por aí a maior parte dos professores universitários que não obstante serem talentosos terem doutorados etc ignoram as coisas mais básicas e não tematizam o colonialismo mas tematizar o colonialismo tem suas exigências teórico metodológicas não pode ser uma peça de propaganda não pode ser uma agitação barata e tem um antídoto concreto descer nas estruturas de conhecimento do capitalismo da sociedade da história latino-americana esse era o recado de hoje a próxima aula nós vamos anunciar essa semana ainda por e-mail eu estou só com uma duvidazinha mas provavelmente será uma aula sobre o nacionalismo importância do nacionalismo nacionalismo burguês nacionalismo revolucionário os grandes autores é um tema vasto é é só uma questão de ordenação e a gente vai estar divulgando para vocês já a partir de amanhã depois de amanhã até sexta-feira sexta-feira vocês vão receber aí no e-mail a próxima aula com a bibliografia tudo certinho eu quero agradecer imensamente aqui o Marquinhos disse que nós tínhamos aí quase 592 pessoas assistindo desde o começo foi crescendo eu sei que tem muita gente que está ocupada com muitas coisas as aulas voltaram tem muita gente que está em campanha política campanha está correndo aí outros afazeres da vida o desemprego também recebi muita mensagem dizendo olha está complicado mas eu vou pedir para você fazer o esforço não ganho nada com isso é um curso gratuito do Iela que vocês nosso propósito aqui é fortalecer essa autonomia intelectual que vocês de fato tem alguns nunca exerceram outros renunciaram outros fizeram apenas parcialmente que exercitem essa autonomia intelectual nós estamos aqui para ajudar né e nós vamos manter todos os vídeos aí na plataforma e todos podem assistir depois e e aqueles que não assistiram as primeiras aulas podem fazê-lo hoje mesmo recebi informação nido assistir dois vídeos antes teve gente que começou o curso hoje e assistiu todas as aulas anteriores e está aqui assistindo porque sempre que me mandaram via facebook via instagram estou sendo atacado por todos os lados mas é um prazer eu não posso responder tudo peço desculpa a todos aqueles às vezes demora mas eu respondo se comunique conosco pelo e-mail aqui da plataforma Mundo desse programa que está aqui mandem para nós as suas inquietações as suas perguntas nos considerem que todas as perguntas que vocês fazem nem todas podem ser respondidas mas é muito importante que vocês façam a pergunta porque ela é bom para nós e ela é boa para você mesmo equacionar uma questão ao fazer uma pergunta tu coloca os termos da pesquisa da descoberta tudo isso nos ajuda e a gente com calma está vendo é uma empreitada muito grande quase 6 mil alunos é muita gente não deixa de trabalhar não deixa de ver não deixa de tocar adiante entendeu e nós temos um monitoramento aí o último vídeo por exemplo mais de 5.500 deu mais gente segundo o Maico mais gente com inscritos não é deu mais gente vendo depois do que inscritos mas é muito importante que vocês assistam aqui entendeu e quando estão assistindo aqui não estão vendo a Rede Globo nem o Netflix nem outra bobagem aí e nesse sentido você é seguro que é muito melhor estão muito bem mais bem acompanhados e tem um tópico me informa o Maico aqui que são questões aula 3 no fórum para as pessoas colocarem as perguntas sobre essa aula e serão respondidas na próxima então tem um tópico lá questões aula 3 que você pode fazer as perguntas sobre essa aula pergunta sua crítica sua observação coloca lá e a gente vai fazendo respondendo selecionando é uma seleção naturalmente arbitrária não tem como obedece a um propósito pedagógico nosso todas elas dirigidas a fortalecer essa autonomia intelectual que nós julgamos que é absolutamente indispensável que você exercite aqui isso aqui não é um curso de pós-graduação que eu vou cumprir aquele programa apresentado dentro de um programa de pós-graduação que tem uma unidade esse programa aqui é uma unidade em si mesma é um trabalho do IELO finalmente quero dizer para vocês o seguinte nós lançamos um há dois anos atrás eu me encontrei com um aluno amigo meu agora professor já mas foi aluno o Sandro Grisa que é professor lá em Criciúma aqui no estado e ele começou a estudar Hegel e estudou durante dois anos leu toda a fenomenologia do espírito e vários textos etc até economista formado aqui na faculdade aqui na Universidade Federal de Santa Catarina eu me encontrei com ele ele tinha lido a fenomenologia eu falei bom então vai dar um curso lá no IELA ele veio aqui e deu um curso um mini curso duas grandes tardes eu fiquei encantado com a exposição de Hegel nunca tinha visto o Sandro um ex-aluno dando aquilo eu falei pô eu quero ser que nem o Sandro e aí comecei a alimentar o sonho etc e alimentar o sonho e dando passo concreto que não é sonho abobado é tem um sonho de conhecer a Maria Catarina já começa comprar na estante virtual amanhã vai na biblioteca da tua cidade começa a ver o que que tem vai ver o patinho o grande o homem do estânio na Bolívia vai ver o Delmiro Gouveia no Brasil vai ver a revolução nicaraguense vai ver a conquista do México vai atrás e eu comecei a ver vamos estudar Hegel aí chamei o Sandro aqui no começo do ano vamos estudar Hegel ele o Bruce aí conheci o há mais tempo o Romulo lá do Rio de Janeiro o Francisco de São Paulo a Samanta que faz um mestrado aqui em Hegel montei esse grupo o Messias um outro camarada aqui também está fazendo doutorado agora ele se afastou por razões de ordem pessoal mas nós montamos esse grupo começando a estudar Hegel esse ano então ele deu aquele curso há dois anos começamos a estudar e nós decidimos lançar um curso de Hegel tal como esse aqui com leitura sistemática e nós vamos estar toda a equipe junto discutindo e vocês aí lendo estudando e etc e Hegel quero dizer pra vocês Hegel é pra você tem gente que diz Nilde Hegel a fenomenologia é barra pesada é barra pesada não se trata de ler se trata de estudar eu já estou convencido que eu vou ter que ler de novo mas isso acontece nas melhores famílias com todo mundo eu quero isso é um convite nós estamos precisando de filosofia agora o desarme intelectual da esquerda da política do Brasil está tão abobado tão colonizado tão dependente tão subdesenvolvido tão uns frangalhos por causa desse liberalismo de esquerda de quinta por causa dessa direita asquerosa etc que a filosofia tem uma função ajudar a pensar criticamente a filosofia se tornou uma necessidade por isso que nós vamos logo direto em Hegel não vou discutir Kant nem Fitch e nem Heide e nem Nietzsche nada disso aí nada vamos no mestre Hegel um grande uma síntese muito poderosa e eu já me declaro Hegeliano agora completo e total tu não consegue ler Franz Fanon e entender se não é discussão de Hegel também e Marx Hegel e tudo e filosofia aqui na Federal de Santa Catarina todo mundo é kantiano é Habermans e seminário Habermans e Hegel Hegel e Hegel não é Hegel nós vamos fazer já tem mais de 600 inscrições e eu quero reforçar aqui um encontro a cada 15 dias ler esta obra aqui a Fenomenologia do Espírito olha aqui a gente vai lendo assim ela está toda aqui está toda arrascada e lida e com caderno de anotação e já passamos da metade estamos estudando e estamos preparando aqui e a rapaziada que está junto com o meio é tudo fera e nós vamos fazer um grande seminário de Hegel uma experiência inédita gigante com muita gente e você pode participar disso aí pensa é um convite também não é o fim do mundo se não fizer eu digo que é uma oportunidade extraordinária de pensar de maneira rigorosa Hegel Fenomenologia do Espírito essencial eu naturalmente estou encantado com isso completamente encantado com Hegel tentando dominar estudar isso ajuda muito na América Latina ajuda a pensar isso é fundamental e nós lançamos a primeira aula será acho que dia 19 de outubro e as inscrições vão até uma semana depois então tu pensa é uma obra é a Fenomenologia do Espírito e nós temos toda uma dinâmica que nós vamos contar lá pra vocês e é um encontro a cada 15 dias são 14 ou 18 aulas já está tudo selecionado nós vamos pôr esse programa primeira aula será dia 19 de outubro uma sexta-feira às sete da noite então não tem bar não tem boteco não tem nada sexta-feira o pessoal começa a dizer sextou né a linguagem essa horrorosa sextou é sextou é ler Hegel em casa é pode ser com namorado com namorada chama tudo vai lá chama senta Hegel ah sextou é então agora sexta é com Hegel então sexta com Hegel leia a Fenomenologia do Espírito é um uma experiência extraordinária eu estou descobrindo agora mas vocês podem descobrir antes e tem outros que vão descobrir que é mais tarde do que eu mas não tem uma hora para descobrir a hora que chegou é a hora não dá para ignorar então tem a Fenomenologia em PDF tem o livro que vocês podem comprar e nós vamos estudar esse livro depois nós vamos chegar na ciência da lógica também é o programa inteiro mas nós arrancamos com a Fenomenologia tem toda uma discussão sobre como fazer etc que dia 16 de outubro numa sexta-feira 16 de outubro não 19 que é uma sexta-feira nós vamos fazer a primeira apresentação e eu queria já aproveitar aqui o que ler para entender a América Latina que nós vamos dar é esse curso um curso do Iela um curso livre um belíssimo esforço que já tem lá mais de 600 inscritos a gente acha que vai ter umas mil mil e duzentas pessoas mas muita gente não se aproxima com medo não é reigo como é que vai ser é um bom desafio não pense que é um bicho papão não é sabe por quê bicho papão não existe então se liga pensa bem remaneja o teu tempo se está conseguindo fazer as leituras aqui assistindo privilegia tem que colocar como prioridade não tem jeito desculpe o tom de ser não aqui mas é que é fundamental se não tiver uma disciplina também não faz nada entendeu quero agradecer ao Maicon a todos vocês que estiveram aqui conosco os 600 que estão assistindo aqui os mais de 6.500 que assistiram os vídeos anteriores o vídeo anterior sigam acompanhando lendo estudando se entregando a pátria grande a América Latina exercite sua autonomia intelectual mande seu e-mail sua dúvida sua crítica eu sempre recebo muito bem as pessoas eu recebo crítica assim como uma serenidade já estou tão acostumado e a pele é de jacaré nisso não perdi nenhuma sensibilidade ao contrário as coisas grotescas as grosseiras etc sempre tocam na gente mas a gente tem que entender que é assim o processo que é da natureza do processo então a crítica de vocês as sugestões mandem no e-mail mandem pra nós serão todas muito bem recebidas mesmo aquelas que a gente revidar com uma crítica mais contundente que a que tu mandou é da natureza é assim que funciona valeu meus estimados até a semana até o mês que vem um grande abraço e sexta-feira vocês vão receber já a informação valeu beijo grande até breve a próxima a próxima a próxima A CIDADE NO BRASIL